Renatão, Renatão, Renatão. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Ó, sou eu, você e Alex Ribeiro. Alex Ribeiro é teu aluno ou não? Alex Ribeiro? Cara, pode ser, eu não estou lembrando de cabeça. É muita gente, né? Eu lembro de cabeça todo mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renato. Fala. Eu não fiz nada. Eu só entrei no StreamYard e ele me mandou um código para o e-mail. Eu não tenho que baixar nada? Esse é que é a vantagem do StreamYard, cara. O OBS... Espera aí, um segundo. Deixa eu diminuir aqui. Aquele primeiro método que você usou de me chamar para uma live no YouTube, você não consegue colocar alguém pelo YouTube. Você precisa de um software particular. O que acontece ali? Você sai falando e as pessoas ficam ali no bate-papo conversando contigo. Beleza? Entendi, entendi. Eu estou conversando com você. Nós estamos no YouTube? É, esse programa aqui, ele roda dentro da plataforma do YouTube. Ele abre um vídeo, uma live dentro da plataforma do YouTube. Mas compartilha as nossas câmeras aqui. Esse programa é fantástico. E você vai ver... Eu estou falando contigo. Se alguém entrar lá no YouTube agora, enxerga a gente, vai ver lá ao vivo? Então, vai ver ao vivo. Se você... Por isso que eu te falei, me manda o link do StreamYard. Se você me mandar o link do YouTube, eu observo a entrevista. Você e o fulano de tal falando. Mas você entrou aqui pelo link que eu te mandei pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Mas é o link do StreamYard. Sacou? Ele vai gerar dois links. O link de convite para você ser o entrevistado, ou para se chamar alguém, para compartilhar a tua tela aqui. O StreamYard permite que você compartilhe com até 10 pessoas, se eu não me engano. E eu tenho como mostrar isso lá no Instagram, não? Não. Até dá, cara. Mas vai ser uma confusão. Pelo OBS, você consegue fazer. Mas eu acho uma confusão. Você desagrada os Instagramers e você desagrada o pessoal do YouTube. Eu parei de fazer isso. O que você pode fazer... É botar o celular aqui. É botar o celular. Mas fica ruim, Landau. É porque você tem que... Às vezes você vai mostrar alguma coisa, você vai compartilhar a tela e tal, e o cara do Instagram não vai conseguir ver. Então, o que eu pensei é botar o celular aqui só para dizer... O pessoal do Instagram corre para o YouTube. Pode ser. Só para dizer. Agora, deixa eu falar. Tem sete pessoas aqui. Tem um olhinho com sete pessoas. É o Olito. O Olito é aluno. E aí, eu quero saber. Como é que a gente vê quem é que está ali? Você vai ver pelo bate-papo. Na verdade... Mas aqui só tem o Alex Ribeiro falando. Então, porque nesse momento tem sete pessoas vendo a live. Mas só o Alex entrou no bate-papo para bater papo mesmo, literalmente. Então, a gente não consegue ver. Eu cliquei aqui e nada acontece. Como assim? Clicou onde? Eu cliquei no ícone do olho para ver quem eram as pessoas. E nada aconteceu. Não mostrou nada. Eu acho que não dá para ver, não. Posso estar falando uma bobeira. Mas eu nunca consegui ver quem estava na coisa. Então, eles estão acompanhando aqui de camarote e o que está acontecendo. O nosso papo não está bom, não. Já estão cinco. Agora, deixa eu tentar aqui. E aí, eu aperto o share. Aí, é que nem o zoom, né? Exatamente. Exatamente. Share screen. Tá. O share, você vai compartilhar a tela comigo e com a tua audiência. Tá. E aí, você já está vendo a minha... Não, você tem que liberar. Ah, boa. Tá. Você está vendo a minha tela. Agora, estou vendo. Então, se eu quiser, de repente, abrir aqui... Ó, o João Lopes já entrou aqui. Temos agora cinco pessoas. Só que só o Alex e o João. João, a gente está aqui... João é aluno também. João, a gente está aqui. Eu pedi ajuda para essa fera, Leonardo da Vinci da Fotografia. Porque segunda-feira, eu começo a fazer lives. E todas as lives que eu fiz até hoje foram com o meu sócio de babá ou então no Instagram. No Instagram, eu já sou malandrinho, mas no YouTube, cara... Você foi... Você conhece o Oresvaldo, cara? Oresvaldo Osmi? Oresvaldo lá da Bahia. Meu aluno, que eu acho que foi seu aluno. Eu acho que sim, cara. Eu acho que é o Oresvaldo Osmi, alguma coisa assim. Mas sim, é porque o Landau é muita gente, cara. Fora os alunos, tem muita gente que diariamente fala comigo. E aí é fogo lembrar o nome. É aquele tipo... Sabe com o que você está falando? Você fala... Pô, pelo amor de Deus. Não faz essa... É. E aí, cara, assim... Caraca, um aluno meu falou isso e eu não acreditava, bicho. Falou o quê? O Adobe Bridge, ele rouba, cara, muita memória, né, bicho? Os meus computadores estão muito velhos, toda hora trava. É, todos os da Adobe ali vão comer um pouquinho de memória. São programas pesados, né? Mas essa é a vantagem, cara. O StreamYard, ele é mais leve. Ele não rouba tanta coisa. Por exemplo, abri isso aqui. Assim, eu não estou vendo você, tá? Eu estou vendo agora a minha foto. O que você está vendo aí? Eu estou vendo... Você está vendo só a foto, mais nada. Não, não, não. Eu estou vendo você, eu e a tua foto aberta. Mas quando você faz live, você mostra a foto pelo Adobe Bridge? Você consegue mostrar para qualquer programa. Não, sim, mas... Como é que a gente pode fazer? Vou minimizar aqui. Para que o aluno... O sininho do YouTube deu o alerta. Para que o aluno veja só a minha foto. Então, você está vendo aí o painel do... Vou fazer o seguinte, ó. Vou parar de compartilhar. Não, não, deixa compartilhar. Eu ia deixar você compartilhar. Mas aí você não vai ver. Tá, tá. Dá para ver daí, ó. Olha o... Você está vendo esse quadradinho azul que está acionado aí em cima do meu vídeo aí? Aqui? Isso. Clica no quadradinho do lado, da direita. Clica aí. Agora a gente saiu, está vendo? Só está mostrando a foto. Ah, entendi. Então, o João só está vendo essa... Essa foto. É você mais novo do que eu. Mas tinha um desenho, um filminho, quando eu era criança. Acho que Perdidos no Espaço, o Túnel do Tempo, que ficava uma bola assim. E os caras ficavam assim... Claro que eu lembro. E aí, essa porra ficou parecendo isso. Um monte de telinha. Eu falei, cara, eu vou viajar no espaço. Igualzinho. Então, assim, eu estou aqui. Então, eu estou mostrando... Você só está vendo agora a azeitona. É isso? É, agora eu só estou vendo a azeitona. Agora você foi para a full screen, né? Tá, tá. E aí, só o azeite, tá. Isso. Entendi isso. Entendeu? Entendi. Tem mais alguma coisa, Renatão? Que eu... Tem várias. Tem mais alguma coisa que eu preciso te perguntar aqui, para não pagar mil com segunda-feira? Não, deixa. Compartilha de novo a tela. Compartilha de novo a tela. Share. Share screen. E aí tem... Screen sharing is easiest with two monitors. Tá, tudo bem. Não é o meu caso. Screen sharing works best on a good... Então, porra, mas que coisa idiota. Ah, o compartilhamento funciona melhor no computador bom. Porra, o que é que vai falar? Que merda, meu computador é uma bosta. Aí eu venho aqui e, pô, share. Beleza. É, então, olha só. Essa... Você está vendo que está a tua imagem e a minha imagem aí embaixo. E está escrito teste Landau. Então, esse foi o nome que você colocou lá na... Quando você abriu essa live, você colocou lá, teste Landau. Sim. Você vai ver que o teu vídeo no YouTube, se você abrir o vídeo aí no YouTube, ele vai estar escrito como teste Landau. Entendi. Se eu entrar no YouTube aqui pelo meu celular... Você vai ver a gente. A gente vai... Eu vou ver a gente. Você vai ver, na verdade, essa tela aí, túnel do tempo. Ó, rapá, eu estou vendo a gente aqui, ó, ao vivo. É, então, deixa o celular aí no YouTube para você acompanhar. Eu estou vendo a gente aqui, ó, ao vivo. Estou aqui vendo. Deixa o celular. Tirei. Tá? Então, o que acontece, Landau? Essa barra aí, onde você aparece, o teu share screen e eu apareço, elas são como se fosse uma... É uma antessala. O que está acontecendo aí não está sendo visto no YouTube. É um momento privado nosso. É. É... Nesse... Exatamente. Fica privado ali. Se eu estiver fazendo assim, ó, mexendo a minha mão e tal, o pessoal não vai ver. Ele vai ver só o que está nessa janela, acima dessas janelinhas. É, mas você, quando... Você está aqui embaixo e está lá em cima. É, porque você está compartilhando essa tela completa. Sacou? No teu... No teu... Então, peraí. Peraí. Stop sharing. Eu tenho como... Eu tenho como fazer, como no Zoom, eu tenho como... Vou botar qualquer coisa aqui, tá? Eu tenho como... Película. Eu tenho como compartilhar só o... Só o Bridge, se eu quiser. Não tenho? Exatamente. Share screen. Só que aí eu deixo de ver a tua tela, entendeu? Window. Ué, que engraçado. Entire screen, o window. Mas o window, no Zoom, aparece os programas que... Ah, porque estava minimizado. Ah, cara. Eu acho que é mais maneiro eu compartilhar, então, só o meu... O meu... O que? O meu Adobe Bridge. Porque... Não, tudo bem. Vai chegar uma hora que você vai estar falando e as pessoas perdem o contato com você. Então, é legal você... Eu fico de vez em quando variando. Você consegue colocar aí as fotos. Agora sumiu. E clica essas barrinhas aí embaixo dessa janela. Você vai ver que vai aparecer a foto. Aí, ó. Tá vendo? Você está no modo solo agora. Agora a gente está nós dois grandões. E deixa eu te falar. Quem é que muda isso? Sou eu ou você? É o mestre de cerimônia, né? Você. É quem convidou. É. O que é que eu faço? O que é que eu faço na maioria das vezes... Aí, ó. Tá vendo? Entendi. Quem está falando, você deixa maior e quem está ouvindo, você deixa menor. É. Aí eu fico, às vezes, trocando. Para dar um certo dinamismo. Não ficar tudo parado o tempo inteiro, né? A foto parada o tempo todo. E você pode falar também com a tua foto. E você fica numa janelinha pequenininha ali, explicando a foto. Então, pessoal, nessa foto aqui, o azeite, olha aí e tal. dá uma... Mas só se eu... Só se eu compartilhar a tela toda. É, compartilha uma foto aí para você ver. Aí eu tenho que compartilhar. Peraí, peraí. Isso. Agora aperta... Mas aí eu não me vejo. Tudo bem, mas você sabe que você está... Volta lá para o StreamYard. Volto para o StreamYard? Eu estou no StreamYard. Volta... Paro de... Não, não, não. Deixa compartilhando, mas... Deixa compartilhando, mas... Em vez de você estar olhando para o Bridge, deixa o Bridge aberto lá e volta para essa aba aí do Chrome. Sacou? Mais ou menos. Então, deixa... Agora volta para... Não, pode deixar grande mesmo. Mas aí eu não vejo. Eu estou no meu laptop. Eu não estou no iMac. Entendeu? Entendi. Quando você está falando, é clicar no StreamYard que estava por baixo. Mas aí a pessoa não está mais vendo a minha foto. Então, mas aí quando você der Share, quando você der Share e Scream, ela vai apresentar três possibilidades. A janela por completo, que é o que você está fazendo aí agora. Uma aba do Chrome, que é o que você pode fazer. Você vai selecionar a aba do Chrome. Ou então um programa. Tá, espera aí. Share. Share e Scream. Tá. Vê se não tem três opções. Chrome Tab. Ah, é verdade. Entire Screen, Window, Chrome Tab. Chrome Tab. É, dá... E seleciona agora app, aplicativo, alguma coisa assim, program, sei lá. Eu não sei qual é o nome. É porque ele está minimizado. Então, eu acho que eu tenho que abrir de novo, né? É, não vem. Não vem. Tem a Entire Screen, Window e Chrome Tab. O Chrome Tab não aparece o meu. Não aparece o Bridge. Está aparecendo o WhatsApp, o meu Gmail e o StreamYard. E o Pornhub. X-Videos. Que merda, hein? Não, então. Se você der Window, ele vai mostrar o teu programa. Ah, tá. Aí está aparecendo aqui os dois. Mas aí, o que você está vendo aí? Ah, é que eu não selecionei ainda. Se eu vier aqui, só vai aparecer o Bridge. É isso? É isso aí, ó. Se você der Window, é a janela do aplicativo em português. Eu fui abrir o meu aqui para ver como é que era. É a janela do aplicativo. Aí só aparece o Bridge. Aí você pode dar full screen aí no Bridge, que ele vai aparecer a foto toda. Dá full screen aí. Aí você está compartilhando a janela do Bridge, sacou? Sim, mas eu não te vejo mais. Eu só estou te vendo no meu celular ali. Não, maravilha. Mas então, deixa o Bridge normal aí e agora clica no Chrome e vai lá para o... E vai lá para o... Vai lá para o... É, vai lá para o StreamYard. É. Aí eu vejo... Ah, entendi. Sacou? Aí eu vejo a foto e vejo nós dois ali no cantinho esquerdo. Exato. Porque ele só está compartilhando o programa. Então, o que você colocar aí nessa janela de aplicativo, se você tiver o AutoCAD, o Microsoft PowerPoint, qualquer programa, o Photoshop, o Bridge... Ah, cara, eu ia minimizar aqui o Bridge para poder ver o que eu estou fazendo... Não precisa. E poder mudar a foto. Mas aí... Ah, cara, funciona, ó. Está vendo? A foto fica grande para quem está no YouTube. Exato. Não fica? Exato. Cara, bacana. Assim, bicho, na boa, se der alguma coisa ruim na segunda-feira, também foda-se, cara. As pessoas têm que entender que você está aí, né, iniciando na parada. Mas é fácil, Landau. O que você precisa fazer é o seguinte, se você for mostrar no Bridge, você vai ter que clicar Share Window. e aí ele vai pedir para você... Se você colocar aí Photoshop, Bridge, sei lá, Premiere, vai aparecer uma listazinha, qual é a janela que você quer compartilhar. E você clica lá, Bridge, aí, buf, aparece. Aí você volta para o StreamYard e você pode ficar passando as imagens que ele vai passar com tranquilidade lá no Bridge. Sacou? Tá. E você, isso aqui está sendo gravado, né? Está sendo gravado pelo YouTube, mas está vendo ali, no teu lado esquerdo, superior ali, live, 20 minutos e... Sim, sim. 20 e 10, tá. E aí a gente está trocando ideia. E aí, quando eu encerrar, como é que eu faço para salvar isso? Quando você der fim, quando você der end stream, no teu lado direito superior, end broadcast, end broadcast, quando você der clicada aí, acaba a live. Sacou? Acaba a live lá no YouTube, mas a gente permanece aí embaixo. Sacou? Sim, sim. Então, você tem que tomar um cuidado danado se a entrevista for um saco, se você fala, porra, que cara chato, não sei o que e tal, o cara está lá embaixo te ouvindo ainda. Sacou? Entendi, entendi. O que acontece normalmente? Quando acaba a live, você fica ali no final, pô, Landau, obrigado pela tua participação, valeu, um forte abraço aí, cara, deu tudo certo, toma o telefone de fulano de tal, que te entregou, que não sei o que, e aí você, obrigado, Landau, valeu, até a próxima. Aí você desliga essa aba do Chrome, aí você sai do StreamYard. Sacou? Qual é a vantagem então de fazer live lá no YouTube? Não, é que nesse caso aqui, você está compartilhando a live comigo, eu estou entrando aqui. Qual é a vantagem de fazer live só pelo YouTube, sem usar o StreamYard? É que você não tem a chance de fazer essa troca de imagem, colocar a fotinha, não sei o que e tal, ele só captura a sua câmera aí, a sua webcam. Então, é isso que eu estou falando, fazer pelo YouTube é uma merda, então. É um saco, eu acho uma merda, entendeu? Porque aqui, você ainda tem a oportunidade de fazer o seguinte, além de compartilhar essa tela, passar foto, não sei o que, por exemplo, me tira, me tira da, me tira da, deixa só você e a foto. Vê se vocês já sabem, show de bola. Deixa ela grande agora. Deixa a foto grande. Sim, mas não sei fazer isso. Não, lá embaixo, lá embaixo, nessa mesma barrinha que você me tirou, vai ter uma que vai, a tua cabecinha vai ficar pequena e a fotona grande vai ficar maior. É uma das possibilidades. Uma aba, uma cabecinha. É, vão ter uns seis ícones aí embaixo. Vai clicando em todos eles aí para você ver. Aqui eu estou sozinho, aqui está nós dois, nós dois menor, nós três, que não existe, aqui, nós dois com a foto. É, mas aí você continua, você não estou sozinho. Agora me tira do stream, me retira do stream. E como é que eu faço isso? clica no meu coisinha aí embaixo e tira, remove. Sacou? Ah, entendi. Cara, que maneiro esse programa, né? Você não viu ainda nada, então me tira aí do stream, só para a galera ver isso. Mas aí eu não te escuto, espera aí. Você me escuta? Eu tirei você, mas aí eu parei de te escutar. É, é porque você está na live aqui, eu posso estar te xingando aqui e você não vai escutar nada, entendeu? Mas, ah, tá, mas quando você me tirar, quando você me tirar, vai ficar você falando e a tua, e a tua foto aí. Você pode gravar uma aula, cara, no YouTube, mostrando as fotos, você pode gravar um curso, assim, subir a foto e ficar falando sobre essa foto e tal, e a galera interagindo contigo, e aí depois você tira a foto, aparece, então já é uma aula ao vivo, sacou? Aqui, esse stream art, você pode colocar para dentro, no privado, até quantas pessoas? Dez pessoas. Para compartilhar a tela comigo, como você está fazendo comigo aqui, dez pessoas. tá, ah, entendi, mas aqui, no chat, eu posso botar mais, né? É, esse chat que está aí do lado, na direita, são todos os comentaristas que estão lá no YouTube. Todos os comentários que estão aparecendo no bate-papo do YouTube, dá uma olhada aí, confirma aí, estão aqui na direita. O Alex, o João Lopes, o Orfrânio, é... É, foi todo mundo embora, só tem eu e você agora. Ah, show de bola, melhor ainda. É, tudo que você escrever aqui, no bate-papo, vai aparecer lá no YouTube, e tudo que os caras escreverem ali no bate-papo, vai aparecer aí no stream art, sacou? Agora, Renatão, na extrema direita está lá, comments, banners, brands, private chat, e settings. Que porra é essa? Então, essa que é a melhor parte, cara. Os comentários, é isso que eu te falei aí, são os comentários que você faz e que a galera faz, ou que eu faço e que a galera faz aí, sacou? Sei, sei. O que está rolando de bate-papo lá no YouTube vai aparecer nessa parte, comments aí. Vamos supor que você precisa falar alguma coisa urgentemente comigo, falar, pô, Renato, não toca nesse assunto não e tal, o Renato, toma cuidado com fulano de tal, que esse cara quer te derrubar e tal. private chat, aí eu vou em private chat. O que você escrever aí, só eu vejo, sacou? Você quer mandar um link? Caraca, que legal. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. Você quer mandar um link? Banners é o quê? Então, os banners, isso é outra coisa muito legal. Os banners, você pode programar, clica num banner aí, ele vai botar um exemplo. Show. Aqui, ó. Ah, entendi. Eu escrevo o que eu quiser? Exatamente. Então, você fala, ó, o meu, o lançamento do curso vai ser dia 24, não sei o quê e tal. Você já pode escrever esse banner antes da, da, da live começar. Ficou? Aí, quando você quiser fazer alguma coisa, o link do fulano de tal, o meu endereço é esse. Opa! Aí, ó. Entendi. Cara, é do cacete isso, cara? E outra coisa, é do cacete, cara, você tem uma, você tem uma, emissora de televisão em casa. Tá cor? E esse brand? Brand color, default. Clica aí pra você ver. Minimal. O brand vai ser, ó, tá vendo? Olha o nome ali, teste Landau, como tá mudando, ó. Onde você viu isso? Embaixo, no teu vidudinho. Ah, tá. Bubble. O que é bubble? Block. Brand color. Aí, ó. Que é esse aí? Você pode botar vermelho, você escolhe. Entendi. Entendeu? E a outra coisa é o seguinte, eu pago o StreamYard, é 25 dólares, tá? É, por que que eu pago? Primeiro que você pode, tá vendo esse StreamYard no canto superior da tela aí? Mas você paga 25 dólares o quê? Por ano ou por mês? Por mês. Caraca, caro, né, cara? É, é caro porque o dólar tá 6 pratas, né, 5,50 e tal. Mas, pô, você pagaria 25 moedas, seria 25 reais, né? É, é barato pra caceta, né? É, mas qual é a vantagem de você pagar? O Anderson está mandando abraço e indo embora. Valeu, camarada. Valeu, Anderson. Mas tem quatro pessoas nos olhando. Tem nós dois e mais dois que não se manifestaram aqui. É. Mas fala, você paga 25 dólares. É. Só pra pegar esse gancho do que você falou, esse número que aparece de pessoas que estão visualizando são as pessoas, cara, que estão no bate-papo. Se você desligar esse vídeo agora e for lá no YouTube Studio, você vai ver que já deve estar com 10, 15, 20, 100 pessoas. Sacou? Nas nossas lives... Como assim no YouTube Studio? No YouTube Studio... É, peraí. Lembra nas nossas lives lá que quando a gente fez o Convida, que no canto assim tinham 80 pessoas, 90 pessoas, 100 pessoas? Sim. Aquilo é a galera que está inscrito, que está coisando o bate-papo. Sacou? Que está escrevendo no bate-papo. Quando você desliga o vídeo e você vai ver a visualização, você vai ver... Olha, Luiz Barros entrou aqui e falou assim, estou gostando da aula sobre o StreamYard. Pode continuar, estou de boa. Luiz Barros entrou aqui. Luiz Barros entrou aqui. O cara sabe, né, irmão? Quem não sabe, pergunta. Então, esse numerozinho que aparece aí no canto superior é a galera que está no bate-papo, que está escrevendo no bate-papo e tal. Aí aparece nesse banner. Quando você vai ver depois, teve uma galera que ficou só vendo, que não quis bater papo nem nada. Ela é cerca de umas três vezes. Entendeu? E deixa eu te falar uma coisa, por que você paga? Eu pago pelo seguinte, está vendo o logo do StreamYard aí no canto superior direito? Sim. Eu consigo colocar a minha logo, sacou? A minha marca. Eu não sei se você tem uma marca que nem o meu, aquele vermelhinho, aquele RRM. É, a minha marca é... É um designer que tem, mas é a assinatura, né? Aquela não é a minha assinatura, foi feito. Não, ok. Então, você conseguiria colocar aquela assinatura nesse quadrado aí do StreamYard. Mas a vantagem é só essa? Não, calma. Você pode subir vídeos para passar no StreamYard. Então, se você quisesse compartilhar um vídeo aí, só se ele estivesse no YouTube. Mas se eu quisesse compartilhar um vídeo que não está no YouTube, eu consigo colocar. Ok. Ah, então, quando eu venho aqui, stop sharing, share. Aí pergunta, video file ou share screen? O video file... Ué, mas está mostrando um video file que está no meu desktop. Mas tenta subir... É, que eu acho que você só consegue subir um vídeo, acho que de quatro minutos, uma coisa dessa. Eu consigo subir um vídeo de uma hora, por exemplo. Eu queria falar com vocês a respeito de... Ah, cara, bacana isso, hein, cara? Algumas imagens que já me acompanham há um tempo no meu portfólio. Bem legal isso, cara. Eu ia ver que você pode gravar a tua aula direto no teu computador, sentado no teu computador. Eu tenho feito vídeo assim, vídeo para o YouTube. Eu coloco o meu laptop numa área bem iluminada, de manhãzinha e tal, não sei o quê, e começo a falar ali para o YouTube, porque você não precisa, Landau, estar conectado no YouTube. Você pode, que nem no Zoom, você pode gravar essa conversa como se fosse um vídeo. Agora, deixa eu te perguntar uma pergunta idiota. Eu tenho feito... Olha o Luiz, vendo todo o bastidor. Eu tenho feito uns conteúdos até para o IGTV e para o YouTube pelo Zoom, sabe? Mas aí é o seguinte, cara, fica com uma qualidade ruim. Aí o Bruno me emprestou uma câmera dele da Logitech XPTO. Renatão, eu estou no maior dilema, cara. Todos, eu tenho quatro Macs. Eu tenho dois MacBooks. Um está um lixo. O meu melhor de todos está um lixo. O resto está... E assim, os quatro estão meio capengas. Então, a Logitech não conversou com o Mac, porque precisa de uma atualização, sei lá, versão 13, 14, e eu só vou até a 11. E aí, o Zoom tem qualidade ruim. A impressão que me dá é que o StreamYard tem uma qualidade de imagem melhor do que a do Zoom, não? Cara, um pouco. na verdade, e essa é uma falha da Apple, inacreditável, como é que a Apple aceita essa falha, ela corrigiu agora nesses novos iMacs que foram lançados. Essa câmera que você está vendo aí é 720p. Ela não é qualidade Full HD, nem 4K, nem porra nenhuma. É uma qualidadezinha de merda mesmo. Essa câmera foi pensada para você fazer uma ligação, uma chamada rápida, não sei o que e tal, para você, tua filha que está morando não sei aonde, para tua vovozinha que está não sei aonde e tal, era uma coisa FaceTime, sacou? Mas com a explosão da internet, das lives e tal, essa câmera, e essa câmera não é a melhor câmera do mundo, o que eu acho inacreditável. Por exemplo, se ficar muito escuro e você tem gravado em áreas escuras, eu estou acompanhando, você está colocando lá no IGTV, eu estou vendo. você vai ver que nessa área aqui, escura, e aqui atrás, ela começa a pixelar, a pixelar começa a dar ruído. É, agora eu estou gravando com câmera, que é o seguinte, como o computador está muito pesado, no que eu vou mostrar foto, trava, e aí eu não consigo mais fazer um zoom, eu tenho que editar o zoom, uma merda, dá trabalho. Aí eu tenho efeito com câmera nesses últimos conteúdos. Mas, por exemplo, eu estou falando contigo, eu botei aqui um haze com uma luz de modelagem só. Cara, eu acho que está com uma luz razoável, porque eu também estou muito próximo, eu estou o quê? Um metro da parede. Agora, será que o que eu faço no zoom era melhor fazer no, como é o nome desse troço? O StreamYard? Eu acho mais jogo fazer no StreamYard, porque o StreamYard já se conecta direto no YouTube, ele já abre, você faz toda a preparação da live no StreamYard, tipo, naquele Convida, que foi aquele festival que a gente fez no ano passado, a Alê sentou, abriu todas as lives, todo dia de abril tinha uma live, ela programou essas lives no StreamYard e a live ficou aberta lá no YouTube, ficou marcada lá no YouTube, você sobe a miniatura, você escreve a descrição, você faz tudo, então você não precisa fazer no YouTube também, no zoom você tem que criar no YouTube, chamar o zoom, compartilhar a tela, chamar, é mais complicadinho, e eu acho que o zoom consome mais, e o zoom é um aplicativo, você tem que baixar para o teu computador, rodar no teu computador, o StreamYard é online, sacou? e a outra vantagem de você pagar é porque essa transmissão aqui poderia ser transmitida para o Facebook, para o LinkedIn, para o YouTube e você podia rodar ela dentro do teu site, que é o que futuramente eu vou fazer, eu vou pegar esse código aqui, esse embed aqui, que dá coisa, colocar no meu site e mandar a galera assistir lá no site, sacou? Entendi, entendi, ele assistiu tudo, entendi, agora Renatão, cara, maravilha isso, estou adorando esse troço, qual é a tua câmera? A câmera do que? eu tenho D800 e D610, eu tenho D800 e D610, então, se eu não me engano, por exemplo, a minha câmera, essa daqui, é a D750, depois de ver lá no site da Nikon, eu não me lembro se a D800 já é capaz, mas a Nikon, Nikon, Canon, Fuji, Sony, como você está com a Sony do Bruno, é uma Alpha 3, né? Alpha 6. O Bruno, a Sony dele fica lá na casa dele, lá na ilha. Beleza, beleza. Então, a tua câmera, você pode conectar com um cabo, cadê o cabo? É que eu estou com um gato, aqui, o cabo que veio na tua câmera, tá? O cabo que veio na tua câmera, que é esse cabozinho aqui, tá? Se você conectar a tua câmera e conectar no USB do teu computador e baixar um programa Webcam Utilities da Nikon, Webcam Utility, a tua Nikon liga, ela começa a te filmar, você coloca num tripézinho, e o sinal de vídeo e áudio da tua câmera entra aqui no StreamYard e você faz essa transmissão com a tua câmera e não mais com a câmera do laptop. E fica com uma qualidade maior. Infinitamente melhor. Desfoque, nitidez, que é tudo que importa na fotografia, desfoque e nitidez, né? Sim, mas eu estou conversando com você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou conversando contigo. e aí, cara, eu estou aqui sendo filmado pela Nikon e você não está? Como é que fica isso, afinal? Fudeu, mas eu poderia... Mas pelo menos a tua imagem, cara, fica show de bola. Eu fico bonitão. Fica bonitão. Mas assim, futuramente, cara, se você está entrevistando fotógrafos, provavelmente esses fotógrafos, provavelmente não, se são fotógrafos, eles vão ter também câmeras boas. Então, é só eles aprenderem. É ridículo, cara, você baixa um programa, o da Nikon é ridículo, você baixa um programa e roda o programa e automaticamente isso acontece. Quando você ligar novamente o StreamYard, ele vai perguntar qual câmera você quer, a Nikon ou a webcam Nikon Utilities ou a webcam do teu computador? Não, e assim, eu ganhei agora porque assim, cara, eu sou um dos poucos fotógrafos, talvez o único fotógrafo de alimentos que não trabalha Tetheryde. E eu não quero trabalhar Tetheryde. Sabe por quê? Porque senão o cara fica vendo ali. É, cara, mas aí assim, me colocaram num grupo de 50 fotógrafos de alimentos pelo Brasil. Eu já saí, tá? Porque, cara, tinha dia que tinham 400 mensagens. E aí eu achei bacana, assim, porque tinha uns caras e o mais velho da turma era Diego Rousseau. Sabe quem é o Diego Rousseau? Sim, sim, sim. Já fiz um show. Na verdade, na verdade, entrou um cara mais velho, que era o Reinaldo Mandacaru, que tem 68. Diego Rousseau tem 61. Aí depois tem o Sartor, um italiano lá de São José do Rio Preto, tem 53. E depois o tiozão era eu, entendeu? O resto, a galera toda de 30, 28, 30, 35, 40. E aí, cara, um desses fotógrafos me deu o cabo laranjinha do Tethered, entendeu? Que deve funcionar também. Eu não testei ainda. O que eu tenho feito, olha aqui, eu vou virar aqui para você ver, tá? O que eu estou fazendo aqui, eu coloquei esse adaptador, está vendo esse adaptador aqui? Ou não? Espera aí. Eu estou vendo um papel de parede. Estou vendo um troço preto, não sei o que é isso. Aqui, olha. É um... É aquele adaptador de flash? É. Aí eu coloco a câmera aqui e ela fica apontada para mim o tempo todo. Caraca, mas você não tem medo desse adaptadorzinho aí não suportar a câmera? Ah, suporta. Ela segura na boa. Entendi. Mas você pode colocar também o teu tripé. É porque essa mesa é grande, mas você pode colocar o teu tripé lá atrás, coloca a tua câmera, ajusta o enquadramento certinho e tal. E, cara, você vai estar com uma câmera da D800, ela filma e ela faz... Ela tem um ISO muito melhor do que essa camerazinha da Apple aqui, dessa merda da Apple aqui. Sim, sim. Então a qualidade fica muito melhor. E aí você consegue fazer uma parada transada, botar uma luz... É porque eu não liguei aqui, mas aqui atrás, já vai... Lá atrás, olha. Lá atrás vai ter uma luzinha, bonitinha. A ideia é deixar realmente desfocadinho para concentrar tudo em cima de mim e tal. E você consegue fazer um esquema muito melhor, né? Você já tinha D750? Você não usava D800? Eu tinha D800, aí vendi e comprei a D750. Mas por que você fez isso? Cara, pelo motivo que se a galera estiver acompanhando aí, até é bom da gente conversar sobre isso. Porque a D800... Eu comprei a D800 e era um câmeraço. Eu me arrependo de ter vendido... Espera aí, espera aí. Deixa eu desligar esse ar aqui que eu estou com frio. Só um minuto. Ainda tem gente aí? Galera, ó. Caraca, só comentando isso, com essa história da luz elétrica tá cara e o estúdio aqui são... É um de 33 mil e outro... Caraca, eu paguei 800 reais de luz esse mês. Estou tenso. Eu já paguei mil e quinhentas pratas de luz. Mil e quinhentas? Mil e seiscentos reais de luz. Mas lá no ateli... Lá no... No criador. Lá no criador. É uma porrada. É... É... O que eu estava te falando? Ah... Você falou que vendeu a D800. É, e vamos falar sobre isso, cara, porque eu acho que está na hora de você começar a tentar sobre isso. É... Ó, o Luiz está aí, ele pode até conversar. Eu comprei a D800 e era uma senhora câmera. Eu gostaria até de recomprá-la. Eu acho a câmera... A Nikon... Aliás, aquela série lá, a D200 e a D800, a Nikon acertou na veia. Assim, tá? O Anderson... A Nikon acertou na veia o quê? A D800? É, a D800, a qualidade da câmera, a ergonomia, a qualidade da câmera, a empunhadura, a câmera era um tesão. Mas o que aconteceu, cara? E está acontecendo agora. Você aí e a galera que está nos acompanhando aqui tem que ligar para isso. Veio a D810. Sim. Logo depois veio a D850. O que aconteceu? O preço da D800, cara, eu vendi por 4 mil reais a câmera. A D800. E estava boa? Estava zerada. Estava zerada. As... Tinha... 15 mil cliques, 20 mil cliques, alguma coisa. Eu usava a câmera da Globo, né? Ela estava zerada. As borrachinhas, tudo ok e tal. Mas o que está acontecendo, Landau? Eu estou vendendo a minha D750. Eu vou começar a vender agora. O que aconteceu? Canon e Nikon? Deixa eu ver se eu consigo dar um share aqui que eu vou te mostrar que aí você vai... Eu vou parar de cheirar aqui, tá? Tá bom. Ué, eu já tinha... Eu já não estava mais compartilhando. Eu estou compartilhando esse troço? Está compartilhando o... Você está compartilhando o... Ah, eu estava compartilhando o vídeo. Como é que eu saio, então? É, é... Dá... Dá... Stop share, stop screen. Então, mas aqui está dizendo que eu não... Que eu não estou compartilhando. Não, está sim, porque está acontecendo aí. Mas não importa. Coloca aí RRM. Olha aí embaixo, aí tem uma... Uma tela minha aí, ó. Aceita aí. Já... Já... Já aceitei, né? Não. Ah, agora foi. Você está vendo aí, ó? A Canon, ela está descontinuindo... Ela está tirando de produção 26 lentes da série EF. Olha a lista das séries, das lentes que já foi, ó. 10, 22, 14, 2, 8, 17, 55, 2, 8, 24, 70, F4, 24, 2, 8, 35, 2, 8, Cadê? 70, 200, 2, 8, 70, 200, F4 e várias aqui, né? Mas por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem vender as mirrorless. E aí o que vai acontecer? Eles pararam de atualizar, Nikon, Canon e... Nikon e Canon pararam de fabricar câmeras DSLR. DSLR, não vão fabricar novos modelos. Já disseram, statement oficial da Nikon e da Canon. Não faremos mais... A D6 é a última DSLR da Nikon e a D1X é a última DSLR da Canon. Tem a D6 já? Tem, a D6 já foi lançada. Então, a D780, você não vai ver a D790, a D850, você não vai ver a D900. eles vão parar de desenvolver as câmeras DSLR. Assim como vão parar de desenvolver lentes DSLR. Eles só estão fazendo lentes RF da Canon e Z da Nikon. E só fabricando novas câmeras mirrorless da Canon e da Nikon. Então, o que está acontecendo, cara? quando eu migrar... Por exemplo, a Canon, a Nikon, não permite que as lentes autofocus antigas... Sabe? Deixa eu pegar a lente para você ver. aqui, ó. Essas lentes aqui, ó, que é a que eu uso, é a minha lente... Eu tenho três lentes dessas, 24, 24, 50 e 85. Então, essas lentes que têm o anelzinho de abertura, elas não vão focar automaticamente nem com o adaptador, mas novas nem toda e qualquer câmera da série Z. E essas lentes aqui, ó, que são da série G, só vão focar automaticamente com o adaptador, o EF. Sacou? E o que está acontecendo, cara? Você vai casar com essa lente aqui, porque ninguém vai querer comprar. Essa galera mais nova que está toda tecnológica, não sei o que, para lá, o cara vai querer comprar essa parada aqui, já que não foca numa mirrorless, ele vai querer comprar uma parada dessa daqui que precisa de um adaptador para focar, ela nem encaixa na baioneta. Então, cara, vai acontecer a mesma coisa. Você acha que alguém vai querer comprar uma D750 tendo uma Z5 por 900 dólares disponível? Mas ela é... Qual é o tamanho desse sensor da Z5? Full frame. É 24 por 36? 24 por 36 com filme 4K, tem uma tecnologia, tem entrada de áudio, entrada de vídeo, filme 4K. Espera aí, espera aí, espera aí. Bruno, entra aqui, estou com o Renatão no YouTube, o StreamYard. Se você entrar, eu convido você também. Bom, a gente está jogando conversa, eu já aprendi a mexer nessa porra toda, já está relax, tá? Meus amigos! Não, você pode entrar no YouTube, sei lá, cara, eu estou aqui, a minha angústia, eu já acabei. Renatão me deu uma aula aqui, estamos aqui agora batendo papo, eu, Renato, Anderson Nascimento e Luiz Barros. Eu estou ao vivo, porra! Daqui a pouco, eu vou fazer um nude. Mentira, mentira antes, pelo amor de Deus. Vou fazer um, vou botar a bunda, cabelona aqui. Hã? Espera aí, fala com o Renato aqui, que ele está te ouvindo. Não é, Bruno, Não, não. não, 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 Fala, Bruno. Olá, Bruno. Oi, Renato, beleza, cara? Cara, estou aqui, vou desligar, tá? Valeu, tchau. Mas, Renato, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, eu não estou, de verdade, cara, eu não estou mais preocupado com câmera, sabia? Primeiro, eu chego, não, 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 não estou falando disso, não, deixa eu só falar, eu vou colocar um ponto para te fazer uma pergunta, eu tenho investido ultimamente muito mais em luz, tá? E assim, as minhas câmeras, elas não estão obsoletas, porque, cara, a D800 ainda funciona, quer dizer, não estão obsoletas, tem a D850, e a D610, agora, qual é a minha questão? Está tudo muito antigo, então, daqui a pouco eu tenho que trocar, por que que eu estou meio assim? Por dois motivos, um, o dólar está muito alto, dois, eu tenho duas lentes causais, foco manual para Nikon, uma 100mm macro, foco manual, e a outra 55 macro, e eu já tenho 24, eu tenho 24, 85, eu tenho 85 e 180, essas novas câmeras que eles estão lançando, as mirrorless, eu vou poder usar as minhas causais nelas? Vai, porque elas são um foco manual, que você falou, não é? São um foco manual. Você vai comprar um adaptador chamado FTZ, baioneta F, que é o baioneta Z, FTZ, e eles vão encaixar, porque a baioneta Z, ela é maior do que a baioneta F, então, essa baioneta aqui não encaixa, a tradicional baioneta F da Nikon, foi lançada para o espaço, então, Landau, deixa eu te falar uma coisa importante, você está obsoleto, eu sei que você tem, e assim, eu estou te falando pelo seguinte, eu adoro a D750, eu jamais trocaria, mas o problema é que você, como é um profissional, eu sou um profissional, o Anderson, o pessoal, todo mundo aqui é profissional, quando a gente fizer a migração, se a gente não fizer rápido essa migração, essas câmeras não vão valer nada, já não estão valendo nada, por causa da pandemia e tal, então, o quanto mais rápido você... Mas aí você está falando de migração de corpo, ou você vai se desfazer das lentes também? Migração de corpo e migração de lente, porque você vai ficar com uma lente, cara, a lente então é urgente que você troque, porque essa lente que eu acho um tesão, custa 300 dólares lá fora, uma qualidade maravilhosa, uma 35 milímetros clássica, projeto que já se pagou 250 mil vezes, tem uma nitidez maravilhosa, é uma puta câmera, lente silenciosa e tal, não sei o que, ninguém vai comprar, só quem vai comprar, o Anderson falou, eu sou anti-equipamento, eu compraria fácil esses equipamentos que ainda nem sequer são antigos, concordo com ele, mas daqui a pouco, se a lente quebrar, não vai ter peça, porque não está sendo mais produzida essa lente. Sabe o que eu tenho aqui no estúdio, cara? E assim, eu estou comprando silica gel para nada, eu tenho duas RBs 67, com cinco lentes, back polaroid e dois back, ah, eu podia entregar isso ali no Carvalho, vender para qualquer coisa? Podia, mas, porra, eu tenho uma Sinar 4x5 ali, com uma lente 210, então assim, eu não sou bom, eu não sei como é que você é, eu não sou bom de vender equipamento antigo, essa coisa de negociar, o cara vir na minha casa, eu sou meio lerdo com essas coisas, não sei, cara, mas eu vou poder usar essas lentes na mirrorless? Vai poder usar, a grande vantagem da mirrorless é que com o adaptador certo, você usa qualquer lente, qualquer lente, e a grande vantagem é o seguinte, e Landau, tem umas coisas que a gente está chegando num ponto, que as mirrorless, e eu não sou pró mirrorless não, eu acho as DSLR maravilhosas, mas eu estou falando só o seguinte, você tem um equipamento que ainda guarda um certo valor numa recompra e tal, vai chegar um momento, esse momento vai ficar cada vez mais rápido, ele vai acelerar conforme o tempo for passando, que esse preço vai tender a despencar, sacou? O Anderson está falando, mas tempos depois elas vão ficar valiosíssimas, mas eu não sei se eu tenho fôlego de aguentar tempos depois dela ficar valiosíssima, e eu acho difícil, no caso do Brasil, se fosse lá fora e tal, quanto é que você acha que pagam na tua Sinar? Se você fosse vender a tua Sinar? Nada, minha Sinar é museu. Nada, você está com um certo apego, virou decoração. Eu tenho Hasselblad, eu tenho 500 CM, que eu nunca botei um filme, eu comprei, porque eu estava com tesão de comprar. Eu posso até falar depois da Hasselblad, que a Hasselblad é um golpe de sorte, de mestre na jogada toda, você já vai entender. Mas o problema é que eu acho que a gente está numa, eu pelo menos estou pensando dessa forma, com o bolso pela primeira vez, e não com a cabeça e com o coração, pô, eu adoro a D750, cara, é uma camerazinha pequenininha, não pesa como a D800, é 24 megapixels, não tem 36, eu não preciso de um ultracomputador. Eu estou usando a D610 por causa disso, porque as leis são as mesmas. Caraca, a D800, putz gris, os meus computadores já estão agonizando. Eu venho com aquele monstro, quando é que eu uso a D800? Para filmar, para produzir os meus vídeos, porque os vídeos da D610 são uma bosta. Então, e olha que loucura, a Canon tem a Canon RP, que ela já tem a telinha que vira para o lado e já permite que você grave, você sozinho, entendeu? Sem depender de outra pessoa gravando para você, gravando no teu computador as aulas. Essa câmera está 900 dólares, 26 megapixels, dual pixel, foco mais rápido. As lentes produzem qualidade, sharpness, do ponto ao ponto. E tem outra coisa, que é o seguinte, como é isso? É full frame? Hã? Full frame? Full frame? Full frame. Entendeu? E outra coisa, como elas têm pontos de foco no corpo todo e o foco é feito no sensor, cara, ela trava no teu olho e você, sem você estar olhando, como era na Sinar, que você falava com a pessoa e a Sinar estava parada aqui, se você tirar a câmera do olho, ela está travando no olho da pessoa, cara. Não tem mais foto fora de foco. Não tem mais foto fora de foco. Sacou? Eu estreiei o estúdio aqui, eu fiz a foto, tem algumas fotos que estão lindas, que estão fora de foco, porque eu estava com pouca luz, foi feita com velho. Você já tem? Você comprou essa Canon? Não, não, mas eu estou desesperado pensando, eu não sei se eu compro a Canon ou se eu compro a Nikon, mas o problema é que eu sinto que essa mudança, ela precisa ser feita urgentemente, porque senão as câmeras e as lentes vão perder dinheiro e aí você vai ter que botar dinheiro para comprar. Mas sabe qual é a situação? Por exemplo, carro, eu tenho um Honda Fit 2012, então foda-se. Eu já perdi. Eu acho que a minha D800, ela deve ser, nós estamos em 2021, cara, a minha D800 deve ser 2015. 2015, entendeu? É uma D800. Já era. Olha aqui, vamos ver aqui ao vivo, eu estou botando aqui Nikon D800 usada. Vamos ver quanto é que está aqui. Eu vi esses dias, porque eu tenho um amigo vendendo, um amigo rico, eu estava pensando em comprar outra, porque o meu, a minha câmera a qualquer momento vai parar de estar usada. É, está aqui, R$4.300, dá R$900, nem isso, né? Qual é a Nikon que você compraria hoje? Eu compraria a Z5. Z5, bota ela aí. A Nikon Z5 é essa daqui, ó. Por que que ela é boa? Porque ela é barata, na verdade, hoje eu compraria, eu vou te mostrar uma outra aqui, espera aí. Meus amigos. Temos dois Andersons. Qual é a probabilidade estatística de ter dois Andersons numa live com nove pessoas? Olha aqui, eu consigo, libera aí o compartilhamento dessa, dessa, peraí, ah, peraí, foi mal, apertei o botão errado. Eu não sei por que eu ainda estou, eu não sei por que eu ainda estou, share screen, peraí, share screen, peraí, deixa eu, deixa eu dividir a minha tela, porque aí depois eu já, eu já aprendi a sair com a tela, você está me vendo, né? Stop sharing, pronto, aí eu não estou, não estou cheirando mais nada. Agora eu tenho, é de discernimento, agora é você que está cheirando aí. É, então aqui, mil dólares, isso presta, Renato? Pô, cara, olha aqui, essa é a entrada, tá bom? 24 megapixel, é o mesmo sensor da D750, eles deram uma apertada lá, uma lubrificada, tem um novo processador, grava em 4K, tá? Built-in Wi-Fi, aqui, tem um sensor que tem estabilização de imagem em cinco eixos, ou seja, assim, assim, e para cima e para baixo. Entrada para microfone? Entrada para microfone, entrada para headphone, grava em 4K, grava em Full HD, ela para gravação não é nem a melhor delas todas, não, mas Landau, 996 dólares, cara, você tem uma full frame, ela é lenta, ela faz 4 fotos e meia por segundo. É, mas eu fotografo hambúrguer, porra. Exato, então para você, eu estou fazendo fotografia de rua, então eu não preciso que seja um caminhão, 20 fotos por segundo. Agora Renatão, você conhece essa câmera? Você já viu essa câmera? Oi? Você já viu essa câmera? Já vi essa câmera. Qual é o tamanho dela? Ela é do tamanho de uma... Ela é menor que a 750. Ela é menor que a 750. Mas aí não fica uma merdinha meio de brinquedo? Ela é leve? Super leve. Eu não sei se eu gosto disso, porque o que eu acho maneiro na D800 é que ela é parrodona, né? Não, concordo contigo, mas... Você teve F5, Renato? Eu tive a D4. Eu tive a F100 em filme. Não, eu estou falando filme. Você teve a F5? Eu tive a F100 e quando eu ia partir para a F5, veio a digital. O Anderson está perguntando se a gente não gosta de canão. Fala para ele que quem usa canão, rapaz, é fotógrafo Nutella, cara. Eu grito e falo que Nikon é para homem, canão é para as mulheres. Porque, assim, eu tive F5, Renatão. Caceta. Irmão, era uma parada desse tamanho, cara. Eu sei, eu sei. É o equivalente a uma D4 na digital. É o mesmo corpo. É lindo. A Nikon vai fazer uma Z9, que tem o mesmo corpo, que é um tesão de câmera. É a mesma empunhadura, a mesma pegada. Gripe embaixo, gripe na lateral, disparador vertical e tal. Mas custa 6.500 dólares. Não, não rola. E depois dessa Z5, tem alguma um pouquinho melhor? Deixa eu te mostrar uma outra aqui. Espera aí. Essa Canon aí, é o SRP, é o mesmo valor da Z5. Ela é melhor ou pior? Cara, ela é melhor. Olha aí. Aqui, ela tem o visor que gira para o lado, você gira para frente, você coloca ela em pé, no tripé e se grava sozinho. Cara, eu fiz uma babaquice. Sabe por que eu tenho D610? Por quê? Eu estava na dúvida entre comprar a D610 e a D750, porque era o mesmo preço. E a mesma quantidade de megapixels. Aí eu fiquei com preconceito contra esse troço. Falei, ah, porra, parece uma handcam. Eu vou chegar no cliente, o cara vai achar que é o quê? É amador. Depois eu descobri que a D750 tem Wi-Fi e a D610 não tem. É. Mas o Wi-Fi, eu acho que é só para foto. Ela não transmite vídeo, se eu não me engano. É, mas eu não... Cara, a minha relação com o vídeo é só para gravar as minhas aulas. Eu ainda não sou um vídeo-soccer. Então, eu também aqui, olha o Felipe Balinha aí falando. Depois que eu fui para a Mirrorless, fiquei com saudade dessa... Aliás, Landau, dá dois cliques no comentário do Felipe aí, para você ver o que vai acontecer. Olha, apareceu aí na tela. Uau! E agora todo mundo... E agora todo mundo está vendo isso. Olha o que ele escreveu. Depois que fui para a Mirrorless, fiquei com saudade da DSLR, pelo fato da pegada dela. É uma câmera maior. Esse é o meu medo, cara. Esse é o meu medo. Calma. Mas a qualidade de imagem deu um salto incrível. migrei da Canon 5D3 e fui para a Canon R5. Peraí, 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 peraí. Renatão, deixa eu botar o nome. Cara, eu fotografava com isso aqui, cara. Isso aqui, eu tinha orgasmos sucessivos, sabe? Olha aqui, uma mão eu não seguro a parada. Entendeu? Entendeu? Cara, eu fazia na Pentaxi 67. Eu tive uma Pentaxi 6x7. Que é um trambolho. Mas, pô, se a gente ficar nessa, a gente vai falar, pô, eu fotografava com o da Guerreótipo, que era gigantesco. Hoje está tudo miniaturizado. A gente está perdendo espaço para isso aqui, para o celular. Então, o que acontece? Você vai poder comprar, você vai poder comprar também, deixa eu ver aqui se aparece aqui, os gripes. Aparece aí o gripe? Ah, e aumenta um pouco, né? E aí você coloca, melhora a pegada, fica mais fácil e tal. Mas, Gandalf, vamos ser sinceros, você está com 50 e poucos, eu vou fazer dois. Não, cara, sabe qual é a minha maior dificuldade? E eu estava me sentindo mal, até que essa galera lá do grupo, esses caras mais old school, falaram assim, cara, eu só fotografo agora a Tethered, por um simples motivo. A minha vista está falhando. Aí os caras fazem foco na porra do laptop, entendeu? E é muito mais sinistro, né? Landau, olha só, essas câmeras aí, essa é o SRP, 990 dólares. Ela vai mais caro. É o SRP? Deixa eu anotar isso. É. Confirma para mim aí, Felipe, mantém o EOS, não é? Eu acho que sim. Deixa eu ver se eu não estou falando nenhuma besteira. Espera aí que eu perdi a minha caneta, eu queria anotar essas pérolas que você está falando. Sumiu, foda-se. Agora, sabe qual é a minha questão? Essas Canon aí, eu vou perder todas as minhas lentes, né? Não, você vai vender. Eu estou pensando em vender as minhas lentes para comprar por lentes específicas para mirrorless. Por quê? O Felipe está aí, ele pode confirmar. A qualidade da imagem, cara, dá um salto. Da Canon? Bom, da Canon e da Nikon, da Sony também, ela dá um salto de qualidade. Uma outra coisa. O foco, cara, é automático. Espera aí. O foco é automático e fica te traqueando o tempo inteiro. Eu estou com dificuldade de, no visorzinho pequenininho, acertar o foco em algumas fotos. Eu já tenho que dar uma compensadinha. Com essa máquina, cara, eu consigo ficar dirigindo ao modelo, falando com a modelo, com a câmera aqui ainda, e ele está o tempo inteiro no olho. No olho. Se ela gira o olho mais para cá, ela trava no olho. Se ela se afasta um pouquinho, ela trava no rosto. Se ela volta para cá, ela trava no olho. Automático. Com cantos aqui, tudo em auto-foco. Você acha que... Assim, cara, a coisa de quatro anos atrás, o mundo fotográfico começou a ter orgasmos sucessivos com o Sony. Todo mundo... Ah, Sony para mim era... Era... Som. Era... Era... Walkman, né? E depois CD player. Ah, câmera da Sony, Nikon é uma merda, Sony, Sony, Sony. Cara, eu não vejo mais tantos arrobos, tanta gente dependendo da Sony. Você acha que a Canon e a Nikon recuperaram um certo terreno? Primeira pergunta. Segunda, você acha, assim, teve um momento que a Canon deu um porradão. Aham. E a Nikon ficou para trás. E... Só que, assim, quem continuou... Ô, Renato, eu e você, a gente, o usuário de Nikon hoje, cara, é cara de mais de 40 anos, cara. Sim. A meninada toda é Canon. Você acha que hoje estamos com os nossos equipamentos obsoletos. Você acha que hoje já equiparou a Nikon e a Canon já estão pau a pau ou a Canon está superior à Nikon? Não, olha só. A Sony domina 50% do mercado de mirrorless e lidera no desenvolvimento de tecnologias. A Canon, eu acho que a Canon não acreditou, eu li uma entrevista lá, ela não acreditou no potencial das mirrorless e dormiu no ponto. A Nikon estava ferrada lá pelos problemas dela lá mesmo, não tinha nem como atentar. Hoje, com a R5, a R3 e futuramente, esse ano ainda, com a R1, que vai ser o canhão, a Canon já está ali, é no photo charge, sabe? A diferença é muito pouca. A Nikon está chegando lá. Eu acredito que com a Z9 ela encoste lá nelas, mas ainda fica com o corpo atrás ali. Nada que, assim, se o cara faz esporte, se o cara faz esportes rápidos, futebol, Copa do Mundo e tal. O Felipe fotografa o quê? Não sei, não conheço. Felipe, você fotografa, achava que vocês eram amigos. Não, até podemos ser, mas é como eu te conheço. Eu achei que o Felipe Balinha era seu aluno, entendeu? Ele entrou falando com a intimidade, eu falei, bom, deve ser do time, sabe BBB? Deve ser do time do Renato. Tira o comentário dele, senão a gente perde um pedaço aí da tela. Como é que eu tiro o comentário dele? Dá dois cliques de novo no coisa. Ih, caceta, agora deu ruim mesmo. Rola, rola, dois cliques. É, rola o comentário dele e vai estar azul, vai estar marcado com azul. Dá dois cliques aí. Ah, entendi. Então, o que acontece? A Nikon está chegando lá, fatalmente ano que vem vai chegar lá. Ela lançou um, hoje ou ontem, não lembro agora, lançou um firmware novo, uma atualização, que já melhora a performance do autofocus. Outra coisa interessante nas mirrorless, também dá para fazer isso nas DSLR, mas... Espera só um minutinho, o Anderson está falando assim, olha a minha última pergunta. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Alguém perguntou que porra de live é essa? Isso não era uma live. Eu vou começar um processo de live segunda-feira e pedir socorro ao Renato. Eu falei, cara, vamos botar essa porra ao vivo porque não tinha ninguém. Tinha eu, ele, mais uma pessoa. Mas vamos ver o que ele perguntou ali. Mas eu sei a pergunta dela, é dele, eu vou responder. Esse salto de qualidade até onde isso justifica, se para a embrião dá, precisa de três megapixels. Mas fala, continua. Então, a pergunta dele é interessante. e eu já estou sentindo isso e você sente isso também sem saber. Então, o que eu estou falando? As três grandes marcas já estão com a Paula. A Nikon está um pouquinho atrás, mas já entendeu, já estudou as tecnologias e tal, já está chegando lá também. Você não fica tão atrás quanto era dois anos atrás e tal. E eu gravei um vídeo sobre isso, agora respondendo a pergunta do Anderson. o problema, Landau, é que se hoje em dia e você sente isso, eu sinto isso e tal, o cara não vai querer mais só te contratar como um fotógrafo. Ele vai querer que você faça microvídeos para as redes sociais, fotos boas para embalagens, fotos para divulgação de coisa, vídeos ao mesmo tempo da sessão de fotos, ou vídeos de divulgação daquilo que está acontecendo, transferir essas imagens e esses vídeos para o teu celular, importar isso para o WhatsApp, não sei o que e tal. Então, não é mais a qualidade. O Anderson tem uma pergunta interessante, mas para um outdoor eu preciso de três megapíxeles, mas o outdoor não deveria nem ser motivo de comparação, porque eu fiz outdoor com câmera de 2.7 megapíxeles. É, mas só uma pausa. Eu não sei que idade tem o Anderson, tá? Mas eu acho que é a ótica que a gente raciocinava. Olha o Frazão aí, cara. Tu conhece o Fernando Frazão? Eu acho que o Fernando Frazão é o cara da Vejinha, que agora tem um emprego público ligado aí àquela TV de notícias, ABC. Confirma aí se você é o Frazão, se você é você, Fernando. É, assim, antigamente a gente tinha esse pensamento. Ah, eu vou fotografar em 35 milímetros. Ah, mas não vai ser página dupla na revista. Ah, é melhor fotografar em 6 por 7, porque vai ser um outdoor. Entendeu? Então, acho que essa... Olha, ele falou que tem 31 anos. Talvez essa ótica dele seja em função do que a gente pensava no passado. Ah, não, tem que ser em formato médio, porque senão vai dar ruim. Então, você vai estar comprando uma câmera, uma mirrorless dessa, cara, fica com qualidade de médio formato. Se você olhar os vídeos que a 100, 2, 8, que a... Eu não quero falar de... Eu não estou querendo falar de equipamento, não, tá? Porque eu também não sou equipamentógrafo, nem nada e tal. Não, eu só estou... Você só acendeu uma pulga, só botou uma pulga atrás da minha orelha, do tipo, cara, assim, assim como o meu carro é 2012 e já está chegando em 100 mil, cara, daqui a pouco eu tenho que trocar. Eu já estou perdendo dinheiro. As minhas câmeras, daqui a pouco eu tenho que trocar. Eu só não sei se eu gostaria de entrar na Canon, porque eu não tenho nenhuma relação com a Canon. Até a forma de focar é diferente, diafragma, é tudo ao contrário. E, assim, eu não sabia que eu ia ter que perder as minhas lentes. Por mim, eu ia pegar uma história e continuar com as minhas lentes. Não, você vai usar um adaptador e aí fica lá, mas, cara, o adaptador deixa mais pesado, é um adaptador, se dá problema... Mas será que perde qualidade? Não, é a mesma coisa, é apenas um buraco, você vai, é só uma, são duas baionetas num adaptador, é um adaptador com duas baionetas, é só uma interface de transição. Mas o problema, cara, é que é um adaptador, você vai ter que adaptar, essa tua lente, daqui a cinco anos quando você vender, ninguém vai querer aquela lente, porque a Nikon já vai ter desenvolvido uma 35 milímetros superior a essa lente daqui. Aí essa... Deixa eu te fazer uma pergunta, você falou uma coisa que eu concordo, mas, por exemplo, eu estou arrependido de ter dado uma lente para um ex-aluno, para um ex-assistente, uma AIS, e estou arrependido de não ter comprado outras AIS. As AIS, que eram lixo em algum momento, virou ouro, todo mundo queria, até bem pouco tempo atrás, não sei se mudou. Ainda são ótimas, mas você vai poder usar essas Nikons novas, permitem que essas lentes AIS sejam usadas manualmente com o adaptador, e ainda te permitem ficar com essa lente estabilizada, porque é o sensor agora estabilizado, você não vai precisar mais comprar uma lente VR, sacou? Então o sensor está estabilizado, se as tuas lentes forem estabilizadas também, aí você fica com oito stops de estabilização, você praticamente dispensa o uso do tripé também, caso você não queira. Mas o problema que estou querendo fazer é o seguinte, se você falasse, mas a qualidade da imagem é melhor, mas a gente não produz, alguns aqui não produzem fotos para mídias, só produzem fotos para mídias sociais, não sei o quê, mas maravilha, mas vai abrir também outro departamento que você vai poder produzir quadros para vender imagens de alta resolução, você fica um fotógrafo que não vai ficar só, eu trabalho só com revista, só preciso desse equipamento, você está com equipamento que vai fazer fotos boas, quaisquer que sejam os segmentos. Mas você acha que a Z5 com 24 vai dar para produzir imagens de qualidade comparáveis à D800 com 36? Cara, dá uma olhada, aí entra outra parada, a Adobe acabou de lançar, a gente fez uma live recentemente agora, tem um nome em inglês que eu esqueci agora, mas é uma tecnologia, é um plugin dentro do Photoshop que aumenta em quatro vezes com zero de perda de detalhe as suas imagens. Então, para mim, não faz o menor sentido ir para uma de 50, 60 megapixels, se eu posso manter ainda com 25 e quando eu precisar de uma ampliação gigantesca, eu usar esse Enhance, o Enhance do Photoshop, eu aumento... In de dentro? Hã? In de dentro? E N, Enhance? En, Enhance. Como é que escreve isso? É N, H, A, Enhance, H, A, N, C, Enhance. H, A, N, C, E, Ah, Enhance, tá, eu achei que era Enhance, irmão. Não, Enhance, não, não. Isso vai ser um plugin do Photoshop? Já é um plugin do Photoshop. Então, as minhas fotos boas feitas com a D2H de 2.7 megapixel, eu agora consigo aumentar a resolução para fazer impressões maiores. O grande problema, Landau, que a galera que tem 30, 40, 50 anos é que os nossos concorrentes de 15, 20, 18 anos vão estar com equipamentos de última geração. Além de eles estarem concorrendo com o preço, o equipamento que eles vão estar comprando vão ser infinitamente, os equipamentos que eles vão estar comprando vão ser infinitamente melhores que os nossos. E aí, agora, você que tem experiência, eu que tenho experiência, o Frazão que tem experiência, que estamos perdendo para essa galera, a luta vai ser mais em glória ainda. O cara vai falar, peraí, o cara está cobrando mil e me oferece qualidade de médio formato, por que eu vou aceitar o teu de 15 mil com uma qualidade inferior ao médio formato? Mas, Renatão, aí eu vou cutucar a onça para outro lado, cara. Eu estou apavorado com o que está acontecendo. Ano passado, ano retrasado, eu comecei a fazer os meus cursos online. E aí, eu não estou falando mal de ninguém, não, tá? Nos últimos seis meses, entraram seis, oito pessoas fazendo cursos, de fotografia de alimentos online. E aí, você vai ver o seguinte, mas, pô, mas vem cá, mas você tem um trabalho melhor. Ok, mas é como o Bruno diz, no grande funil da internet, quem está entrando ali não sabe quem é o Renato, quem é o Landau, quem é o Francisco, quem é o João. Se a pessoa tiver um sorriso cativante, fofinha, fofinho, perdeu o Playboy, virou teu concorrente. tá? E aí, tem uma galera, isso que mais me assusta, e assim, eu estou vendo, e aí a gente pode até falar disso, eu estou vendo esse teu movimento das paisagens, eu fotografo com o meu celular, eu não tenho um celular top, eu tenho um Samsung, Light, Light 1, não, N10, N20, eu não sei, eu nunca sei. Eu não sei. Não é top de linha também não, já é ultrapassado. mas fotografar de celular, eu fotografo assim, quando eu estou vendo uma história e não tenho uma câmera na mão, porque me dá uma certa tristeza, sabe? Eu uso vídeo de celular, isso, aquilo, cara, para fazer stories, para resolver uma coisa rápida, mas tem uma galera chegando aí, vendendo fotografia de alimentos com o celular, entendeu? Isso me dá uma entristecida, eu, que conheço o que é qualidade, ah, mas é legal, ah, mas para Instagram resolve, ok, mas jogou no monitor do iMac, abriu em 100%, você chora. Você quer um abraço? Eu não sei, eu acho que a gente está se avizinhando, e aí não é uma coisa assim, ah, estou reclamando, assim, essa conversa que a gente está tendo, ah, mas vai chegar a garotada com equipamento muito mais foda, cara, a garotada já está chegando, com um celular, perdeu o Playboy. Mas, o que vai diferenciar você agora, eu já falei isso para você, quando você estava viajando lá para São Paulo, é a tua experiência, é a capacidade que você tem de colocar dentro do Google, é por isso que, e outro erro que eu acho, e aí é uma discussão aqui, reflexões, não estou criticando, nem ninguém que está aqui, nem você, nem nada, é outra coisa que as pessoas não estão fazendo, elas não estão indo para a internet, para os seus sites, para os seus blogs, e colocando experiência lá, vídeos, conteúdo, nem nada e tal, porque esse cliente que está correndo atrás do carinha de celular, ele vai para o Google procurar fotógrafo de alimentos no Rio de Janeiro, se você ficar em casa, você está fazendo esse movimento, criando conteúdo, criando vídeos, investindo em publicidade e tal, se você ficar em casa chorando, criticando, sem fazer nada, esse cara vai ser, vou dar um exemplo claro hoje, Landau, se você colocar fotografia em Angola, aparece o meu vídeo lá, e eu não estou em Angola, eu fiz uma aula dessas para os fotógrafos angolanos, eu falei, pessoal, como é que eu apareço no Google fotografia em Angola e vocês que são fotógrafos, alguns com 15, 20 anos de fotografia em Angola, não aparecem? Como é que vocês podem permitir isso, que um estrangeiro, um outsider total, domine o negócio de vocês? Então, o seu grande capital hoje não é mais o teu equipamento, isso é defô. Mas isso, para mim, Renatão, só uma parte, isso para mim está sendo libertador. Sabe o que eu estou fazendo para a caceta? Muito. Eu estou estudando muito marketing digital, storytelling, mídia social. Você conhece o Primo Rico? Sim, Thiago Nery. Eu estou fazendo um curso de marketing do Primo Rico que eu paguei R$1,00. Aí, eu falei assim, cara, o cara cobrou R$1,00? Cara, eu perdi o sono, entrei numa live, 5 da manhã, entrei no Instagram, o cara estava fazendo live. 5 da manhã, quantas pessoas você acha que estavam na live do cara às 5 da manhã? Chuta. 5 mil pessoas na live. 33 mil pessoas. Aí, o cara lançou um curso digital custando R$1,00. Ó, vou abrir o carrinho de 6 a 7. Eu acho que foi caô. Derrubou o site. E aí, no dia seguinte, putz, desculpa, vocês são fodas, o site caiu. Pode entrar todo mundo. Deixaram entrar as 33 mil pessoas pagando R$1,00. Qual foi a malandragem? É porque está dentro de uma plataforma dele, que é um Netflix dele, dele de sócios, que a mensalidade custa R$29,90. Então, o curso só ia começar no dia 5 de abril e ele estava em março. Aí, eu morri em R$29,90, morri em R$1,00 e agora, em abril, eu vou pagar de novo R$29,90. Então, são R$60,00 multiplicados por 33 mil pessoas. E aí, eu estou tendo aula com garotos de 20 anos falando de Instagram e eu estou assim, caraca, meu irmão, essa galera sabe muito de muitas coisas que a gente não conhece. Entendeu? Então, eu acho que um cara como eu e você, a gente vai conseguir se perpetuar, mas vindo nessa história, falando de claro-escuro, falando de luz, falando de... Porque essa história de equipamento perdeu o Playboy. Então, olha o que você está falando. e, Landau, eu falo isso, eu estou falando isso há três anos já, a galera até fala, pô, você só fala nesse negócio e tal. O mercado de língua portuguesa são 280 milhões de pessoas, Brasil, Portugal e países africanos. Beleza? Sim. 280 milhões de pessoas. 80% desse mercado está aqui no Brasil. A língua portuguesa é a terceira língua mais usada na internet, a quinta língua mais falada no mundo. É que a gente tem um complexo de vira-lata absurdo e acha que a gente é uma merda, que não sei o quê, que porra lá. A terceira língua mais falada na internet é o português e a quinta língua mais falada no mundo é o português. Somos uma massa de 280 milhões de pessoas. 80% está aqui no Brasil. 215 milhões. Vamos arredondar aí. 80 milhões desses 215 não têm acesso à internet ainda, cara. Imagina você fazendo pequenos e grandes investimentos em publicidade que não se comparam ao investimento que você teria que fazer para colocar no Jornal Nacional, atingindo milimetricamente, cirurgicamente, todas as pessoas que precisam de fotografia de alimentos ou que querem estudar fotografia de alimentos. Isso é uma cauda longa. Isso é uma cauda... Já está virando uma cauda curta, porque hoje, com o Facebook, Instagram e tal, você consegue fazer isso. Isso se você quiser investir, porque se você quiser fazer... Eu tenho 55 posts no meu blog. 50 estão na primeira página do Google. Quantos blogs de fotografia existem no Brasil? Eu não sabia nem que blog ainda estava em... Estava em voga, não é? quantos blogs de fotografia... É uma pergunta geral. Não faço ideia. Você não faz ideia, não é? Quantos tem? Tem dois, três blogs. Como é que um mercado de 280 milhões de pessoas só tem três blogs de fotografia? Mas é porque... Será que não é? O motivo não é? Porque os blogs, os produtores de conteúdo de blogs estão migrando para o YouTube? Não. Migrar apenas para o YouTube também é um erro. Você vai ter que produzir vídeo, produzir texto, produzir áudio. É por isso que o equipamento que te entrega qualidade em todas as pontas, que grava áudio, que grava vídeos bons em 4K... Sabe quanto é que cresceu o YouTube nessa visualização agora? 140 pessoas estão vendo mais YouTube, desbancando Rede Globo, CNN, não sei o quê. As pessoas estão em casa sentadas vendo vídeo. Eu te mostro aqui, eu estou com o estúdio do YouTube aberto aqui na minha frente, estou lendo isso daqui. Elas estão tendo a possibilidade dos streamings... Por que o Primo Rico está abrindo um streaming? Porque os streamings estão batendo a Rede Globo. 70% do tráfego Estados Unidos, 70%, 60% é Amazon. Amazon, aquele programinha que você paga R$9,90 por mês, está dominando 70% do trânsito de informação via televisão. Então, por que o Primo Rico não pode fazer um programa como esse daqui e atingir sei lá quantas mil pessoas? Ele com uma tacada, ele falou, pessoal, estou lançando aqui um curso de R$1,00. Você não compraria? Mesmo que não valesse nada, você falou, R$1,00, eu vou ver qual é dessa coisa. Provavelmente, as 33 mil pessoas que compraram, cinco pessoas estão vendo o vídeo até hoje, nem sabem que compraram, porque a taxa de pessoas vendo, acontece com o teu curso, acontece com o meu curso, a taxa de pessoas que finaliza o curso mesmo é baixíssima, porque as pessoas vão comprar isso aqui, vai não sei o que, é outro curso, é outro aquilo e tal. Então, só para a gente organizar, o equipamento, cara, zerou para todo mundo. Você tem celulares excelentes, micro 4 terços excelentes, APS 6 excelentes, full frames excelentes, médio formatos excelentes, com lentes estabilizadas de todas as distâncias focais impossíveis que você pode imaginar. Deixa eu colocar um... Só para terminar, com entrada de microfone e áudio por R$900,00, você já está conseguindo fazer isso, que vira como essa Canon que a gente virou aí para trás, que permite que você, de qualquer lugar do mundo, crie conteúdo em vídeo, em áudio, em texto e em fotos. A Z5 não vira, não? A Z5 não vira. Esse é um dos... Por incrível que pareça, o fato da Z5 não virar a merda do monitor, como é que a Nikon não pensou num negócio desse, está me fazendo pensar em migrar para a Canon. Porque com uma câmera dessa, Landau, você aí com R$900,00, R$1.000,00, mais R$400,00, que é uma... R$300,00, que é uma 50mm, 1.8, eu acho. Mais R$400,00, que é uma 85mm, que é R$1.800,00. Mais um microfonezinho de lapela, da Hold, wireless, R$200,00. R$2.000,00. Coloca aí mais R$2.000,00 e esse computador aqui que eu estou usando é um laptop de 13 polegadas, MacBook Pro de 16GB, custou R$800,00. R$3.500,00. Você tem uma produtora de televisão, cara. Você monta um programa de televisão sozinho. E a outra coisa, que a galera não está pensando também, todo mundo está esbarrando nesse pensamento de falar assim, pô, mas eu vou vender para celular, para Rede Globo, para não sei o quê. Eu já falei isso para você, para BBC, para National Geographic e tal. Eu falei, não, cara, você não vai vender para essas pessoas. Se você vender, ótimo, você vai vender para a tua audiência. Cadê a tua audiência? Não, e eu vou te falar uma coisa. Eu acordei para isso de forma, com muita voracidade, cara, tem menos de seis meses, tá? Eu ia te falar o seguinte, eu acompanho um fotógrafo de alimentos de Nova York, incrível, chamado Francesco Tonelli. Cara, esses dias ele postou uma foto, isso que eu queria saber de você, ele está com uma fuge, se eu não me engano. grande formato. De 100 megapixels. Grande formato. Mas parecia uma DSLR. É, é uma DSLR. A estratégia da Fuji, e é brilhante a estratégia, eles falaram, a gente não vai produzir full frame. Aí, o que está acontecendo? Eles estão produzindo câmeras de foto e vídeo excelentes, em APS-C, e câmeras de foto e vídeo excelentes, com tecnologia mirrorless, de autofocus e tal. imagina uma Pentax 6x7, eu estou com um gato aqui, querendo carinho, por isso que ele está, você está vendo essa pata aqui, branca. Imagina uma Pentax 6x7, com autofocus tão rápido, quanto a tua D800. Olha o estrago que faz. E o que acontece? A Fuji aperta o mercado por baixo, a Nikon não pode subir tanto preço, porque a Nikon e Canon não podem subir tanto preço, porque tem a Fuji apertando. A Fuji é barata? É mais barata? Tem umas câmeras super baratas, excelentes, cara, de excelente qualidade. E tem câmeras de médio formato, com apelo de uma médio formato, desfoque de médio formato, textura de médio formato, nitidez de médio formato. A Hasselblad está com uma de 5 mil dólares, cara. A Fuji tem uma média de formato de 3.500 dólares, o Landau, que filme grava. Você faz fotografia de rua, com ela na mochila, com 3.500 dólares. A Hasselblad tem um adaptador que permite que você use essa 500C, que nunca foi colocada a filme, com um sensor de 50 megapixel. Sim, mas deve custar uma fortuna, né? Ah, mas se você... A fortuna é para a gente, que está com um dólar a cinco. Mas se você acompanha os grupos lá fora, cara, os caras estão comprando equipamento como quem troca cueca. Compra uma aqui. Câmeras de 10 mil dólares, os caras estão comprando com tranquilidade. Entendi. Entendeu? Então, o importante, que a gente tem que começar a pensar, e eu falo isso o tempo inteiro, é que nós, fotógrafos, não somos mais criadores de imagens, somos criadores de conteúdo, storyteller. A gente vai ter que captar essa audiência utilizando o grande oráculo hoje, que é o Google. Se o cara colocar fotografia de alimentos e não aparecer o Landau na primeira página, ferrou o Landau. Se o cara colocar lá fotografia de retratos ou de viagens, que é a mudança que estou fazendo, saindo do aluguel de estúdio, aula e tal, para fotografia de viagens, e não aparecer Renato Rocha Miranda, estou ferrado. Se o Felipe Balin, se o Anderson Nascimento, se o Camargo, se a minha irmã maluca não começarem a produzir conteúdos e não aparecerem, eles estão ferrados, porque ninguém vai bater na porta deles. Não vai ser o diretor de arte que era teu chapa, que te chamava em honra à amizade que ele tinha contigo. Não vai ser mais. Ele vai entrar no YouTube, ele vai entrar no Google e vai procurar lá alguma coisa. Todas as pessoas que chegam para mim hoje me veem no YouTube. Fala, estou curtindo de ver o teu canal, que legal, não sei o quê. para outra. Se você não soubesse se relacionar com essas pessoas, estabelecer canais de comunicação, de relacionamento... Hoje eu passei, cara, de oito horas da manhã até às sete horas da noite, um pouquinho antes de falar contigo ali naquela hora, eu estava vendendo três cursos para pessoas que estavam... Eu vim do YouTube, depois eu li você e tal. Uma delas, que é uma mineira simpaticíssima, ela olhou e falou, que cai exatamente no que a gente falou, ela falou, Renato, mas estou vendo você no Instagram e só tem umas fotinhos lá de paisagem e tal, não sei o quê. Você faz o quê? Aí eu falei, cara... Aí eu falei, tá bom. Cara, eu parei e falei, eu te agradeço por você ter me alertado para isso. Aí eu falei, vou te mandar os meus retratos. Aí eu mandei os retratos que eu fiz lá, Fábio Assunção, Juliana Paz, Grazi Massafera, não sei o quê. Ela falou, meu Deus do céu, eu vou ter aula contigo, não sei o quê. Eu falei, esse é o meu trabalho. Foi o meu trabalho. Mas você vai ter essa experiência aí condensada nesse curso. Ela fala, pô, quero fazer agora, não sei o quê e tal. Mas, Landau, foi num papo que começou num vídeo do YouTube onde eu não estava me relacionando com ela. Estava falando com uma câmera, sacou? Caraca, Renatão, eu estou entrando aqui no teu perfil. Realmente, cara, eu entro no teu Instagram hoje, assim, e uma coisa que é engraçado, eu dei uma cagada literalmente no YouTube. Meu canal estava parado, estava meio devagar e dei um gás no Instagram. E aí, cara, esses caras que eu tenho assistido, eles têm falado o seguinte, Instagram é o seguinte, cara, estou aqui no seu feed. o cara viu uma linha, duas, três, quatro, ele não rola lá para baixo para ver a tua história. Então, você botou uma foto, porra, fodástica, que ganhou prêmio ESO, prêmio... Está cinco linhas, seis linhas abaixo no feed, perdeu o Playboy. E, nesse ponto, o YouTube, ele entrega de forma mais generosa, porque, de repente, o cara entra lá e se depara com um vídeo que você fez há cinco anos atrás. Sim. Entendeu? E aí, eu estou olhando o teu feed, cara, realmente, quem não te conhece e olha o teu feed no momento, não imagina que você é o monstro que você é, porque vai ficar vendo fotos lindas, mas, sabe, a praia do recreio, o pôr do sol, o casal de namorados, essa moça, ela não falou uma bobagem, não é? Não, ela não falou uma bobagem, mas no momento que ela me liga, eu ganho ela. Entendi. Então, é assim, e ganho com todo esse... E olha, Landau, eu não ganhei ela com as minhas fotos da Globo, é o que o Anderson está falando aqui. Pô, se você, se você, se você, como é que estava falando? explorar as fotos da Globo, fica milionário e tal, mas esse que é o problema, cara, eu não quero explorar uma coisa que foi feita há cinco anos atrás, eu não sou um fotógrafo da Globo, eu fui um fotógrafo da Globo, eu era um fotógrafo da Globo, hoje eu sou um fotógrafo e, Landau, a minha grande questão é o seguinte, o que eu vendo nos cursos e nos infoprodutos, nos e-books e tal, é o seguinte, a minha teoria, a forma como eu explico a fotografia, faz com que você alcance resultados inimagináveis com qualquer equipamento, seja ele um celular ou seja ele uma média de formato, então, ela olhou ali e falou assim, pô, eu me emocionei com as suas fotos de celular e é isso que eu estou buscando, eu não quero o baba-ovo que vai falar, ah, eu fotografei o casamento da celebridade, não sei o que e tal, o baba-ovo eu estou passando para os baba-ovos que precisam da babação do ovo, eu quero a pessoa que me liga e fala assim, cara, gostei tanto das tuas fotografias que estou te ligando para saber, você faz aula de fotografia e tal, eu falo, então vamos conversar, eu quero essa daqui, a minha busca é para a galera que está querendo se aprofundar, que não quer saber do equipamento XYZ, que não quer saber das brincadeirinhas, dancinhas e outras coisinhas do Instagram, das coisinhas que eu não sei fazer e não quero ter que fazer para me sustentar como fotógrafo, eu quero poder sentar com o Landau e poder ficar duas horas com ele falando sobre fotografia do passado, presente e do futuro, eu quero poder sentar com o Scavone, poder dialogar de pau a pau com o Scavone super numa boa e tal, eu quero poder dialogar com os meus alunos, dialogar os meus alunos para um caminho no qual eu acredito, a minha fotografia é essa daqui, você quer aprender a fotografar, essa menina que comprou o curso, que acho que comprou, ela ficou de finalizar, ela queria fotografar com o celular, eu falei assim, olha, a teoria que estou te ensinando vai fazer você fotografar excelentemente com o celular, e Landau, essas fotos, e aí tem uma questão pessoal também, cara, eu era fotógrafo da Globo, depois passei dez anos intermediários ali como empreendedor da fotografia, administrador de estúdio, do criador, criador de conteúdo e tal, mas eu estava me questionando, eu falei assim, cara, cadê as minhas imagens? Cadê a minha? deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente não, acho que a gente deveria até conversar isso privadamente, mas já estamos aqui mesmo, você fechou o criador, esse apartamento que você está morando no recreio, ele tem espaço para estúdio? Então, cara, foi bom você perguntar isso, porque aí eu já falo aqui, o estúdio está aqui dentro, eu estou na área aqui onde é o estúdio, é um quarto, isso era outra coisa, o que estava acontecendo no criador? O criador tinha vários, vários empreendedores, esse cachorro é teu ou é do vizinho? O cachorro é do vizinho, graças a Deus. Ah, porque você tem gato, né? É, tem três, são quatro gatos, são os gatos que vieram do criador, são quatro, três que não raciocinam e um que raciocinam o que. Tem que ouvir isso, né? Então, o que estava acontecendo, cara? E isso é outra coisa também que a gente devia fazer uma live sobre isso. E quem me atentou para isso, cara, foi a Alessandra, eu preciso dar esse crédito para ela, minha mulher, minha namorada, segundo ela, falou assim, quer subir de degrau, você faz o movimento correto. Há seis meses atrás, ela falou assim, olha só, o empreendimento digital do criador funciona maravilhosamente bem, superavitário, ótimo e tal, não sei o quê. O empreendimento físico do criador, o aluguel... É um desastre. É um desastre, porque as pessoas não estão... Nem é um desastre, não estava valendo a pena. As pessoas não estavam alugando mais pelo valor que queriam e com a pandemia ficou um ano, um ano e meio fechado, só alugava ali, de chavado para um ou para outro, tensão, máscara, não sei o quê e tal, era uma loucura. E cada vez mais, cara, as pessoas queriam, não queriam qualidade, queriam preço. Então, eu tinha uma casa de mil metros quadrados com um estúdio no tamanho correto, você fotografava com uma 70, 200. Eu tinha uma equipe boa que fazia a limpeza, fazia a cozinha, o catering, a produção, o assistente, não sei o quê. Tinha tudo ali, táxi para pegar, para não sei o quê e tal, o cara falou, olha, nada disso não interessa, eu quero preço baixo. Sabe o que me preocupava com você no Criador, eu acho que eu nunca te falei isso? Aquele dia que eu fui lá dar uma palestra, eu fiquei assim, caraca, cara, o Renato mora aqui no andar de cima, eu acabei a palestra, já estou entrando no meu carro, já passei a primeira, já estou saindo, e tinham dois ou três malas grudados em você querendo beber conhecimento, eu falei, caceta, são 11 horas da noite, o cara está em casa, não pode fechar a porta para ir para o quarto ver televisão, porque tem um cara dentro da casa dele. Então, cara, isso é assim, eu não quero falar isso, porque pode parecer que eu não estava gostando em nada, eu adoro falar sobre fotografia, cara, a gente está aqui há duas horas aqui falando, e eu poderia passar mais oito dias e tal. Adoro também ajudar as outras pessoas, o Ivonei está falando aqui, Renato, é um cara que quando você pede uma ajuda, ele te responde e tal. Eu acho que isso é um grande diferencial, diariamente, pessoas, diariamente, não é uma semana nem nada não, diariamente, pessoas me ligam e falam, cara, você é o único cara que responde, os outros bambambães, eu respondo, eu respondo, eu não digo bambambão, mas eu respondo. Que se dizem bambambães, que se dizem preocupar com você e tal, só respondem as pessoas até o último minuto do carrinho aberto. Na segunda-feira, quando o carrinho está fechado, os caras estão cagando para você, vão responder você de novo daqui a 45 dias quando reabrirem o carrinho. Isso eu sou radicalmente contra, eu acho isso de uma hipocrisia absurda. Mas o que estava acontecendo? Além do negócio também não funcionar, não estava funcionando, também tinha essa coisa que as pessoas, eu não seria mal educado de falar, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que dormir e tal, não sei o quê. Mas as pessoas também perdiam um pouco a linha, querendo... O cara se sentia em casa, né? Eu dou essa liberdade, cara, eu faço com que a pessoa se sinta em casa e tal, eu tenho amigos que estão aqui que nunca me viram e que falam, porra, Renato, não sei o quê, que me encontram na rua. Outro dia eu estava andando aqui no recreio, o cara estava de skate, ele parou, cara, ele veio um susto, ele falou, meu irmão, para! Carioca, né? Eu falei, pronto, perdi o celular, perdi no CQ. Cara, eu tenho que te agradecer porque você salvou a minha pandemia, me dá um abraço, eu botei lá, está lá no Instagram, me dá um abraço, aí ficamos conversando, não sei o quê e tal, eu falei, cara, eu nunca vi esse cara na vida e o cara já é meu amigo de infância, mas ele viu no YouTube, comprou o curso, ele falou, cara, você solucionou as minhas dúvidas de iluminação durante a pandemia, eu melhorei a minha fotografia durante a pandemia, estou feliz na vida e quero te agradecer. Nesse ponto, Renatão, hoje eu tenho amigo lá em Belém, em Manaus, no Ceará, na Bahia, no Sul, Minas, cara, eu tenho aluno e amigos, alunos, pessoas que eu conheci como alunos e que viraram amigos no Brasil inteiro, e agora em Portugal. Portugal, Japão, África, eu estou com uma comunidade na África, isso é outra coisa, a capacidade de se relacionar em horários completamente diferentes, a capacidade de produzir conteúdo dos mais variados possíveis, então, Landau, hoje eu tenho consciência disso, mas eu lembro, você foi uma das primeiras pessoas, eu falei, pô, Landau, eu acho que eu vou sair do criadouro, cara, aí você falou, cara, mete bronca, isso é o que está te fazendo feliz, mete bronca e tal, porque chegou uma hora, Landau, que eu estava pegando os valores, o lucro do negócio digital e tapando o buraco do negócio presencial, e eu falava, cara, ou eu falo, eu falava nos vídeos, o teu estúdio 100% online e tal, não sei o que, ou eu vou para o 100% online e esqueço, a casa, na verdade, cara, tudo começou quando a gente foi para a Antártica, eu e o Alessandro, a gente foi para 2019, a gente foi lá para a Antártica e tal, eu lembro, fizemos de celular, boa parte dos vídeos foram feitos com o celular, as fotos foram feitas com o celular, a câmera ia específica para fotografia de rua, a DC-304035, com essa lentezinha aqui, se revelou magistral, foi aí que eu falei, eu preciso de uma câmera pequena, eu quero ficar fotografando o tempo inteiro, não precisa ser uma Fuji de 100 megapixels, um trambolho, é uma câmera pequenininha mesmo, seja rápida, foque no olho ali e tal, talvez as mirrors sejam fundamentais, e depois que a gente voltou, a gente passou mais 15 dias lá no Chile tirando férias, eu falei para o Alessandro, eu falei, cara, eu acho que o criador o rodou, o que é isso, por que você está falando, não sei o que, eu falei, porque eu estou dando aula na Antártica, eu estou dando aula no Chile, eu estou dando aula no recreio, você estava dando aula de lá? A gente fez aulas da Antártica, eu fiz lives da Antártica e tal, aí eu comecei a falar, o que é melhor, você viajar para a Antártica e dar aulas de lá em experiências diferentes, ou você ficar naquele estúdio de fundo cinza, piso de madeiro, lindo, maravilhoso, não sei o que e tal? Deixa eu te interromper aqui, olha que bacana, o André, que é um cara que de vez em quando fala comigo, entrou aqui, pô cara, está apanhando do YouTube hoje, me deixou o celular, não, eu sou especialista em live, cara, isso é internet, entendeu? André, Kalef, eu não sei de onde o André é, DDD35, acho que é, o Daniel Guilhamet, entrei com um bonde andando, faz uns 50 minutos, obrigado pela conversa de vocês, muito boa, qual o nome completo do RRM? Renato Rocha Miranda, pô, ô Daniel, tu não conhece Renato Rocha Miranda? Apagou o mico, hein? Mas, o Andal, e aí, o que eu estava falando? O Anderson falou, pô, essa simplicidade e tal, nós fotógrafos, a gente vai ter que desenvolver a capacidade também de olhar para o nosso negócio e falar, isso não está funcionando, dane-se, vamos para o outro segmento, coisa que aconteceu, que foi um exemplo para mim, espero que ele veja essa live daqui, o Bruno Guedes, fotógrafo de um bar, que diz, Renato, você foi o responsável pela minha guinada na minha fotografia e tal, com uma patada que você me deu e que me abriu os olhos, ele era fotógrafo de casamento, veio a pandemia, fechou, ele foi ser fotógrafo de imóvel, abriu um estúdio dentro de uma loja de imóvel, ele me ligou e falou, meu irmão, estou te ligando para te agradecer, porque foi a forma que você ensinou a fotografia que me fez fotografar móveis bem, se não fosse essa forma, eu estava ferrado hoje, não sei como é que estou com uma filha pequena abrindo estúdio, não sei o que, não sei como é que seria, eu te agradeço, falei, Bruno, um trator aí está ótimo e tal, então, se nós fotógrafos não começarmos a olhar a nossa carreira, o Renato Rocha Miranda, o Alexander Landau, como uma empresa, e você de repente olhar e falar assim, Bruno, teu sócio, esse negócio aqui não está funcionando, esse curso aqui não está funcionando, mata agora, vamos desenvolver outro aqui urgentemente, Landau, tem gente me perguntando como é que faz para fotografar com celular, com essas fotos bobas que eu estava fazendo para renovar a minha alma de fotógrafo, e eu falei, cara, tem um mercado aí, fotografia de celular. Renatão, só uma parte, eu fico impressionado, porque assim, nesse ínterim, nós lançamos um outro curso, não para fotógrafo, para dono de negócio, empreendedor, e eu tive que me obrigar a fotografar muito de celular, que eu tinha uma resistência. O que eu fico impressionado é que, assim, mesmo no curso que eu estou falando de celular, o que eu estou ensinando? Eu estou ensinando luz, posicionamento, composição, cor, aí a pessoa vira e fala assim, poxa, mas você não está ensinando como é que eu uso a câmera? Eu falei, mas meu Deus do céu, tipo assim, ligou, não tem muito o que fazer, a parada é quase autoexplicativa, mas o que eu percebo é que tem uma turma que quer que você segure na mãozinha dela e fale assim, ó, Titio Landau vai te ensinar, aperta esse botãozinho aqui, que é do White Balance, aperta esse botãozinho aqui, que é do ISO. Então, assim, eu estou um pouco chocado com certas coisas que eu tenho visto. Landau, isso é fruto do YouTube, do teatrinho de entretenimento do YouTube. As pessoas acham que montar um estúdio é engraçadinho, não sei o quê. Eu acho que a nossa responsabilidade, você tem mais experiência do que eu, estava o Frazão aí, que trabalhou em jornal, trabalha em revista, não sei o quê, é chegar e falar assim, olha, eu vou pegar você realmente pela mão, e vou proteger você do tombo que você vai levar se você continuar a pensar dessa forma. Eu aviso para a galera, o Anderson está aqui, para viver de forma, eu estou há três anos falando isso, você não pode mais se enunciar como um fotógrafo, você é um produtor de imagem, você precisa ser bom em fotografia, é defô. As pessoas colocam no Instagram, eu congelo os seus momentos, isso é defô, o seu amiguinho, o seu coleguinha, vizinho lá, faz também, eu conto histórias da melhor maneira possível, é defô, o cara que compra o teu serviço, está esperando que você produza imagens boas, que você conte imagens boas com equipamentos bons, você não pode usar como diferencial aquilo que te iguala a todo mundo, então você vai ter que ter um atendimento presencial ultra foda, um atendimento online ultra foda, vai ter que trabalhar que nem um cão, eu vou acordar às 8 horas da manhã e fechar a minha barraquinha aqui às 6 horas da tarde, não vai rolar, vai ter que ter uma equipe, você vai ter que trabalhar no Canva, você vai ter que saber editar um vídeo, você vai ter que gravar um áudio, você vai ter que fazer uma edição de celular muito rápido, e tudo você, se por um lado te deu a liberdade de trabalhar aonde você quer, na hora que você quer, quando você quer, com quem você quer, te deu o ônus também de ter que fazer isso tudo sozinho, ou arcar com os custos de ter uma micro equipe fazendo isso para você, e essa micro equipe vai ter que ser excelente na velocidade de edição de vídeo, excelente na escrita de texto, excelente na criação do podcast, tudo em excelência, eu me choco ainda com as pessoas que acham que vão ser fotógrafas para fazer cursos para serem excelentes, ah não, eu vou ser fotógrafo agora e vou fazer um curso com fulano de tal para aprender a ser excelente, meu chapa, a excelência você não chega, a excelência você sai, você tem que ser ultra excelente quando você começa a fotografar, eu vendi esses três cursos hoje que poderiam estar disponíveis online, eu parei, falei com as pessoas e tal, não foi pela qualidade da minha fotografia, foi pela paciência, por responder a pessoa, entender que ela estava na ginástica e pediu para chegar mais tarde, mandar o pix na hora certa, falar com ela, responder as dúvidas, o mundo me perguntou, eu vou ter acesso a você, Renato? Eu falei, vai, tem um fórum de dúvidas que a gente está lançando semana que vem, tem um grupo no Telegram, ela falou, pô, se você está me atendendo dessa forma, eu nem comprei o curso ainda, imagina quando eu comprar, e muitos fotógrafos acham assim, toma aí, o link, está aí, e caga na cabeça da mulher, não é mais aqui no equipamento ou na produção de foto, nem nada e tal, isso já é tida como óbvio para o cara, e sim em outras coisas as quais você nunca teve que se preocupar e nunca fez curso para isso, é claro que você é uma pessoa educada e tal, mas saber atendimento, saber edição de vídeo, saber publicar no celular, saber publicar no Reels, outro dia eu estava fazendo Reels às 5 horas da manhã, estava com um pôr do sol maravilhoso, eu falei, cara, deixa eu mostrar aqui o primeiro que eu fotografo no pôr do sol, não estava com câmera, no nascer do sol, não estava com câmera, estava com o celular, eu falei assim, coloca aqui, tira daqui, e os caras falaram, eu quis falar sobre brilho especular, aí eu peguei com uma guinada do celular, falei assim, olha, olha com brilho, olha sem brilho, olha como é que muda tudo, os caras falaram, cara, eu nunca vi isso, você fez em 30 segundos, foi uma história lá na Praia do Recreio, que era a planta, aí eu vi isso, e todo mundo adorou aquilo dali, 6 mil pessoas viram aquilo dali em 2 segundos, se 6 mil pessoas estão vendo, quantos por cento, 1%, coloca aí, 6 mil pessoas tiram 1%, são 6 mil pessoas, sabe o que que me assusta ainda, eu acho que você não se assusta, sábado, 11 e meia da noite, o cara te mandar um direct, te assusta, um cara que você não conhece, cara, ontem, vou te ser muito sincero, se ele estiver aqui, ele vai concordar, ontem, eu estou dormindo, 9 horas da noite, eu estou dormindo, eu estou acordando 4, 5 horas da manhã, só para terminar lá no Criador, para dar esse gancho daqui, então, cara, hoje, olhando de fora, é preciso se afastar da ilha, para ver a ilha, já dizia o Saramago, eu estava em burnout, você estava falando com um cara que estava em completo burnout, eu estava indo dormir assim, 5 horas da manhã, eu estava trabalhando que nem um cão, eu estava sem dormir, eu não comia direito, eu não fazia exercício físico, eu não cuidava da minha saúde, eu engordei, bati 144 quilos, Landau, caraca, gravando vídeo, achando que tinha que trabalhar que nem um cão, porque o canto da sereia da internet é que fala que você tem que trabalhar que nem um louco e tal, aí, ontem o cara me ligou, eram 10 horas da noite, me mandou um, ele falou, Renato, estou vendo um vídeo seu no YouTube, te acompanho há um ótimo tempão, estou adorando, quero fazer um curso teu, quero estudar com fotografia, eu atendi, mandei um áudio, falei, eu esqueci o nome agora, Giliard, falei, Giliard, eu vou dormir daqui a pouquinho, cara, você se incomoda se eu ligar para você amanhã e a gente terminar isso, porque eu estou acordando 4 ou 5 horas da manhã para fazer fotos que me são muito importantes, ele, Renato, claro, cara, eu acho que só o fato de você falar com a pessoa e ela se sentir ouvida, Landau, 99% das pessoas que chegam para falar comigo, cara, querem ser ouvidas, e eu falo, pode falar, qual é a sua dúvida? Quando ela me perguntou, Renato, eu queria estudar, não sei o que, e tal, eu falei assim, você pode, se incomoda de falar qual é exatamente a sua dúvida para eu poder te orientar? A gente tem muito curso aqui, consultoria e tal, qual é a sua dúvida? E ela passa 5, 6 minutos falando comigo de todos os problemas. Então, antigamente, isso me incomodava um pouco, eu falava, pô, eu tenho que ser psicólogo nisso, não sei o que, então eu falei, cara, essa mulher está colocando generosamente a vida dela na minha mão, ela só quer um ouvido para ela poder falar assim, ó, eu quero desafogar da loucura do meu dia a dia, eu quero estudar fotografia, fotografia era uma coisa que eu quis aprender lá com 15 anos e meu pai não deixou e tal, agora eu estou recuperando essa paixão e tal, aí eu falo, eu não posso fechar os ouvidos para isso que essa pessoa está falando, cara, isso é, eu poderia ter o pior curso do mundo, mas se eu tivesse o melhor atendimento e o atendimento mais humano do mundo, essa pessoa compraria de mim ali. E também a gente tem que separar uma coisa também, muita gente vai falar assim, ah, mas você está falando em vender e tal, e é preciso também que os fotógrafos comecem a entender que, e eu vou tocar num assunto, o Daniel está aqui, o Daniel conversou isso comigo, eu falei, pô, o Daniel está me dando a chave, ele foi sincero comigo e eu fui sincero com ele também. Essas pessoas estão compartilhando momentos super íntimos, super necessários, que são momentos que vão ser traduzidos em fotografias depois que elas começarem a praticar a fotografia. Se essas pessoas tiverem todos os tutoriais da internet, todas as técnicas da internet, todos os equipamentos da internet, mas não tiverem a capacidade de traduzir essa emoção ou a experiência, essa pressão e traduzir isso tudo numa fotografia, vão ser fotografias bobas, como milhares que existem por aí toda hora. Então, são essas pessoas que eu quero atingir. E, infelizmente, os fotógrafos estão perdendo a capacidade de ouvir, porque se colocaram com tantos equipamentos, com tantas técnicas, com tantas teorias, com tantos não sei o quê, que está ficando difícil, já é difícil, o relacionamento pessoal com as pessoas. E uma conversa que eu tive com o Daniel, então eu não vou falar sobre o nome dele, porque eu não sei se ele vai querer que ele fale nada. E uma vez, a gente estava conversando no WhatsApp, eu nunca vi o Daniel ao vivo, e ele é um cara que me apoia o tempo inteiro. Ele falou, Renato, estou adorando essa nova fase que você está tendo, porque está sendo sincera, eu percebo em você a sinceridade, eu percebo em você a alegria, por mais que sejam fotos de celular, e hoje eu me recuso... Está mais leve, né, Renatão? Muito mais leve. E eu falei, Dani, eu estava precisando fotografar, cara. Eu não queria levar a câmera para não entrar nessa paranoia de novo, a câmera 24-70, 2-8, não sei o quê, eu quero ter a doçura de pegar um celular e fotografar na hora certa. E se eu conseguir, com o celularzinho, atingir a tua alma, ele falou, pô, cara, você estava muito empreendedor, você estava muito empresário e menos fotógrafo. Eu falei, Dani, obrigado pela sinceridade, porque eu também estava me achando violentado. Eu estava querendo ser uma coisa que eu não estava, não tinha necessidade de ser. Quanto mais empreendedor e quanto mais empresário eu fosse, se eu não acompanhasse sendo fotógrafo também, haveria alguma coisa ali, ainda mais na posição de professor. Eu falei, pô, as pessoas estavam me chamando professor, 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 e eu falei, pô, cara, eu queria que essas pessoas me chamassem fotógrafo, fotógrafo, fotógrafo. É legal ser professor também, mas eu estava sentindo falta do fotógrafo. Então, eu falei, cara, é uma profissão de fé. E aí veio aquilo que você me perguntou agora, te incomoda aquilo? Não incomoda, mas hoje eu sou capaz de chegar e falar assim, olha, eu vou fotografar às quatro horas, a gente pode falar às seis, deixa aqui o teu telefone, deixa o meu WhatsApp e tal, e às seis horas eu falo contigo, porque esse horário de quatro às seis, para mim é sagrado. Esse horário de quatro da manhã às sete da manhã é sagrado, é onde o Renato encontra a energia vital dele, que vai fazer com que essas emoções perpassem o celular, a câmera, a lente. É engraçado você falar isso, porque assim, a gente é amigo e tal, se vê menos, mas tem um carinho. Eu achava isso, acho que eu nunca te falei isso, mas eu achava que você... Assim, cara, eu amo a fotografia, eu tenho um tesão louco pela fotografia, mas entrou aqui a Bia Paixão, a Bia é minha aluna, mas eu nunca a vi pessoalmente. Cara, mas é... Ah, é verdade. Aí o que acontece, cara? Eu tenho me preservado mais, o Anderson fez uma zoadinha, se não respondeu o meu direct, cara, assim, tem hora que a minha filha mais nova quer que eu leia com ela, sei lá, Turma da Mônica, e tem hora que é mais velha, quer que eu assista pela 18ª vez o primeiro filme do Harry Potter, entendeu? Porque se a gente for dragado por esse turbilhão da internet, a gente não faz mais porra nenhuma, porque tem uma galera com um índice de carência tal que ele te manda um direct sábado, 10h30 da noite, se você demorar 10 minutos para responder, ele pergunta de novo, tipo assim, não é que eu tenho uma lojinha que eu vá vender, vou fechar a porta, mas tem hora, cara, que, meu Deus, que eu tenho amigos, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu tenho mãe, né? E eu acho que teve um momento da sua vida que você ficou muito intenso nisso, 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 e talvez não tenha sobrado muito tempo para ligar o dane-se, né? Sim, não, total, mas assim, você passa por isso, eu passei por isso, e várias das pessoas que estão aqui comigo vão passar por isso. Anderson, eu sei que você está brincando, fica tranquilo. A gente só passou por isso porque você, como diz aí no marketing digital, você colocou o pé na água, e aí você errou a dose, agora eu estou voltando e falo só, pessoal, e esse é o grande barato, Landau, as pessoas, muito, eu vou dizer uma coisa, vários estão aqui, e eles sabem disso, eu já falei, eu ficava preocupado porque eu falei, cara, vários desses alunos que terminaram o curso, está difícil de engrenar na fotografia, eles têm medo de engrenar na fotografia, até porque, Landau, você falou uma frase aí que é a chave, eu adoro a fotografia, maravilha, o que é a fotografia? A fotografia sua que tem na tua cabeça é a fotografia lá do Landau com 30, 20 anos de idade, a fotografia hoje da Bia, radicalmente, ela nem vai experimentar a fotografia que você teve com o chefe do Copacabana Palace que eu falei que você era narigudo, narigudo, essas experiências, cara, morreram, o que é a fotografia? Eu também adoro a fotografia, mas a fotografia que eu adoro, talvez não seja, eu tinha restrição com o celular, hoje eu estou adorando as possibilidades fotográficas que o celular me daria, hoje se eu levasse um tripé e a câmera, eu não teria feito 90% das fotos que eu fiz. Sabe quando que eu comecei a ficar meio bolado com o celular? Com Tabaxinho, Tabaxinho veio fazer um curso aqui comigo, quer dizer, veio de ouvinte, porque o cara sabe tudo. Você conheceu o Euter, meu ex-assistente, um cara que parece um viking, careca, cheio de tatuagem? Não, não. Ele pediu, assim, eu nunca tinha enxergado o Euter, ele era o assistente, aí ele vira e fala assim, você pode tirar a camisa? Todo mundo já tinha ido embora, estava eu, o Euter, o Tabaxi, mais um ou dois, tira a camisa? Eu falei, caraca, pediu para o Euter tirar a camisa? O Euter tirou a camisa e encostou, assim, num canto aqui do estúdio, cara, ele pegou o iPhone, fez uma foto, um retrato do Euter, que eu fiquei assim, caraca, o cara está comigo há dois anos, eu nunca enxerguei essa foto. Eu fiquei assim, cara, é uma merdinha de um telefone e ficou bom para a caceta. E, Landau, a gente vai ter que fazer coisas com o celular, não tem como, eu gravo coisas com o celular, barrar isso é uma bobeira. Eu fiquei feliz da vida quando, na entrevista lá com o Scavone, ele falou, não tem como, é uma... E esse é o, acho que é o grande barato da fotografia, é um trator, se você não quiser, ela vai passar por cima, ela não está respondendo aos anseios, ai, como eu adorava, é o que você mais vê hoje, cara, são os sepulcros caiados, os fotógrafos, oh, não sei o que, mas que lá dentro está tudo podre, não corresponde ao que está acontecendo, não estão entendendo que ela não perdeu qualidade, ela está, ela aflorou, está saindo fotografia para tudo quanto é lado, hoje é no celular, nunca foi tão bom ser fotógrafo quanto agora, tem inúmeras dificuldades, dificuldades, é claro, e nunca também foi tão necessário ser fotógrafo quanto agora, diariamente, cara, eu recebo mensagens, diariamente, não estou exagerando aqui nem nada não, diariamente eu recebo mensagens de pessoas que estão em casa e que falam, Renato, as suas fotos estão me deixando a minha vida menos triste, menos miserável, menos pouca, tem gente aqui que falou, cara, ela está aqui ouvindo a gente, não sei se posso falar, ela falou, ver as suas fotos de celular dá vontade de sair e fotografar com câmera, eu falei, cara, eu não tenho como parar de fazer isso daqui, sacou? então, eu acho que o fotógrafo hoje tem que ser, além de tudo, ser capaz de produzir, já é default com qualquer equipamento, som, vídeo e foto, também desenvolver coisas, e aí eu vou tocar de novo no Scavone, para mim, um grande mestre, quando eu perguntei para ele... Só uma pausa, eu não tive ainda o privilégio de conhecer o Scavone, mas assim, eu quero ser, no futuro, o Scavone, sabe por quê? Eu quero ser o Scavone e tem um fotógrafo que acho que você não conhece, ele se chama Ricardo Devick, ele é o grande príncipe da fotografia de alimentos do Brasil, o cara... Ele é carioca, foi para São Paulo em 1983 com a mulher grávida e uma mão na frente e outra atrás, Landau, eu tinha dinheiro para me sustentar três meses, eu era sócio do Garrido na Casa da Foto, abri, fui tentar a vida em São Paulo, cheguei em São Paulo e nem corretor de imóveis me esperava para mostrar apartamento porque eu era carioca, ah, não vai chegar, o cara é um gentleman, ele deve estar, deve estar não, ele tem 70 anos de idade e eu acho que o Scavone tem perto disso também, por que eu quero ser o Devick e quero ser o Scavone? porque, cara, os dois são elegantes, criativos, promitivos, inteligentes, estão se reinventando, assim, é diferente, assim, eu posso falar mal porque eu fui do Banco do Brasil 15 anos, é diferente de eu ser funcionário do Banco do Brasil quando der 60 anos eu me aposento e aí eu fico engordando na beira da piscina da ABB jogando sinuca, fotógrafo não envelhece, cara, fotógrafo se com 90 anos ele tiver com saúde emocional de corpo e mental ele vai estar produzindo, cara, e vai ter gente contratando, é isso que me anima, eu tenho 52 anos mas eu me sinto um garoto, bicho, eu acho que eu tenho pelo menos mais 30 anos de carreira. Mesma coisa que, e se você parar para pensar, os grandes fotógrafos todos morreram com 90, 94 anos, 80 anos. Richard Avedon, Irving Penn, Irving Penn trabalhou até a morte. Exatamente, morreu, o Avedon acho que morreu trabalhando, fotografando, teve um ataque e morreu. O Scavando lançou um livro agora sobre a história do pai dele, ou seja, voltando nas memórias e tal, é livro, é escrita, então, mais do que nunca é necessário que você quebre essas barreiras. Eu estou lançando terça-feira agora mais um e-book sobre a lei do inverso do quadrado à distância. Eu vi o e-mail. É, é, é. Então, assim, e outra coisa que muita gente também fala, Landau, as pessoas estão buscando qual é a fórmula correta para você ficar milionário na internet. Eu passei por esse erro, fui conversando com o Daniel, que eu falei, eu não quero ser milionário. É claro que eu quero ser milionário, mas a minha busca não é, deixa eu corrigir isso, é claro que dinheiro é importante, mas eu nunca na minha vida, Landau, desculpa, algumas pessoas vão chamar de arrogância, eu trabalhava, cara, construindo prédios, na Vieira Soto, Delphine Moreira, se você andar na Delphine Moreira, tem lá, Delphine Moreira 90, Edifício Rocha Miranda. Então assim, esse encanto do milionário, do não sei o que e tal, nunca me encantou, porque eu tinha já contato na engenharia com gente que comprava apartamentos de 35 milhões de reais, assim, coloca 35 milhões na conta aí, o cara tirava de Nova York, jogava ali e tal, sem nota fiscal, sem porra nenhuma, não era ilegal, não, mas não tinha um papel, não tinha um segurança, não tinha nada. Você pode fazer uma parte no que você está falando? Rapidinho, só para terminar, senão eu vou viajar. Então é claro que o dinheiro é importante, mas eu me deixei levar para essa, fique melhorar em sete dias, fique não sei o que, mas eu falei, cara, eu quero produzir fotografias, eu quero financiar a minha fotografia, essa é a minha busca, é produzir fotografias, e muita gente está se perdendo na busca da fórmula correta, quando na internet não existe fórmula correta, a única fórmula que é a correta, é no momento em que você passa a propagar a sua mensagem exatamente como ela é, ó, eu acredito nessa forma, eu acredito nisso daqui, é isso daqui, quando você é transparente, todo mundo que está aqui que me conhece fala assim, olha, é exatamente isso, eu sou meio chucro, eu sou meio cavalão, eu sou meio bate pronto e tal, tenho minhas opiniões aí, não sei o que, estou melhorando e tal, sou extremamente generoso, é isso aqui, está afim disso daqui, então me segue, porque eu vou conseguir te ajudar, não está afim, maravilha, não vou ficar chateado, antigamente eu ficava chateado, pô, o cara, relaxa, você está, no outro momento, você está precisando de outra pessoa, então mete bronca, por mais que seja uma pessoa da qual eu nem curto, mete bronca, vai para lá, não tem nada de mais, mas é necessário que cada vez mais as pessoas se posicionem e passem a utilizar na internet de toda a transparência possível para falar, esse aqui sou eu, me segue quem quiser, independentemente se vai ter 70 mil pessoas, 750 milhões de pessoas ou uma pessoa, eu acho que é muito mais um trabalho interior e a gente passou por esse trabalho interior de se mudar e poder respeitar a filha vendo o Harry Potter e você sair para fotografar ou não fazer nada, ficar em casa ou montar um estúdio totalmente dedicado para retratos da forma como eu quero, com a lente que eu quero, sem se preocupar em atender bem os outros, eu falei, cara, tem estúdio, vai para o Paulão, passa para o Paulão, que era do lado lá de casa, vai lá para o Paulão e faz o Paulão, ótimo, é melhor do que o meu estúdio. Eu achei incrível o que você falou aí, porque eu tenho me sentido assim, eu acordei para algumas coisas, principalmente por provocação de aluno, eu tenho muito aluno que está falando assim, e aí, Landau, aprendi, e agora? Como é que eu faço para prospectar clientes, para vender? Às vezes eu tenho vontade de falar para ele o seguinte, irmãozão, eu também não sei, por um simples motivo, a forma como eu vendia na minha época de início de carreira, média carreira e até quatro anos atrás, hoje uma agência de publicidade não te recebe mais, não tem revista, o cliente não te vê, hoje é marketing digital, aí eu comecei, eu estou ficando meio viciadinho em podcast, sabe? eu comecei ouvindo, eu vou só ligar o ar, peraí, um minuto, pode falar que eu estou te ouvindo, peraí, então liga o ar que eu vou fazer xixi que eu estou apertado, peraí, gente, estou aqui, galera, só vou fechar a porta aí, peraí, não vou embora não, eu vou fazer xixi que eu vou fazer xixi pronto, perguntas agora sobrou, o Landau foi no banheiro eu vou ter que ficar aqui respondendo, perguntas se essa não foi a melhor live que eu assisti não sei qual foi, obrigado Luiz aparecendo um susto maravilhoso será que na história do Youtube tem alguém que sai pra fazer xixi durante a live deixa eu só complementar eu tô ouvindo um monte de podcast e tô conhecendo um monte de meninos na internet, o próprio Thiago Negro não tô falando que eu amo o Thiago Negro, pelo contrário eu tenho algumas questões que ficava meio desagradado mas aí eu dei uma por exemplo, eu não amo o Érico Rocha entendeu? Mas aí eu fui me dar uma segunda oportunidade e o que que eu tô fazendo? esses dias eu conheci um garoto chamado Caio Carneiro que eu não conhecia tem outro chamado Jota não sei das quantas o que que eu tô fazendo? eu tô pegando o que me interessa e tem certas coisas por exemplo é grana, 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 grana Renatão hoje eu fiz terapia a minha terapia é sexta-feira de cinco às seis e aí eu não vou ficar abrindo aqui pras pessoas o meu o meu a minha vida meus problemas mas assim eu estou colhendo a vida porque a vida você planta mas você colhe eu estou colhendo hoje frutos alguns frutos da minha arrogância no passado eu acho que assim qualquer coisa que eu falo hoje pra aluno meu cara, o que que você faria? meu irmão primeiro dizem que que Júlio César tinha um um assessor que ficava na orelha dele você é mortal você é mortal você é mortal porque se ele acreditar que ele é o fodão do bairro Peixoto perdeu o Playboy entendeu? e eu em algum momento da minha carreira Renatão não me faltava trabalho eram 3, 4 revistas 5, 6, 7 hotéis várias agências era trabalho pra todos os lados eu não tinha que me esforçar muito então hoje eu percebo que no mercado eu olho uma ou outra pessoa eu recebo um olhar mais gelado eu estou colhendo frutos da minha arrogância no passado e tem uma outra questão não deveria ter acontecido isso por um fato simples eu estudo Allan Kardec desde os 14 anos eu tenho 52 quer dizer eu não vou nem eu não vou nem para um brau eu vou para dois braus três braus então assim pelo fato de eu ser espírita há muitos anos não faz sentido essa busca enlouquecida pelo dinheiro se você me perguntar o que eu quero da vida de verdade o que eu quero da vida eu quero liberdade emocional e financeira o que é liberdade financeira eu não ter que me preocupar se a taxa da luz da energia elétrica está em bandeira vermelha se a escola da minha filha se o inglês se a natação se a minha pequenininha quer fazer capoeira eu acho que isso é liberdade financeira você não ficar preocupado com conta agora eu não preciso ter o carro de 250 mil reais para ser feliz eu não preciso morar num apartamento de 400 metros quadrados entendeu e aí essa galera fica falando de bolsa disso daqui cara eu não quero nada disso eu quero ter liberdade financeira para não perder noites de sono fazendo conta eu quero ter liberdade financeira para ter liberdade criativa eu quero ter liberdade financeira para não ter que atorar cliente muito chato porque tem cliente que não merece ser atendido entendeu o cara é muito chato é muito cafona então assim eu estou conseguindo separar o joio do trigo entendeu dinheiro é fundamental mas tem uma música do Frejá que eu não me recordo direito como é que é mas tem uma estrofe que ele fala que você tem que mostrar para o dinheiro quem é que manda em quem desejo que você mas ele saiba quem é o dono de quem desejo que você saiba quem é amar é isso mas Landau você passou por um turbilhão que nem eu passei que nem vários aqui vão passar e arrumar a rota eu estava precisando eu ia morrer eu fui recentemente agora é uma coisa que eu nem falei muito para os alunos eu saí do e foi muito louco porque eu chamei um amigo meu o Cadu eu falei Cadu eu estou pensando nisso 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 eu acho que o criador rodou aqui nessa brincadeira ele falou Renatão eu vou conversar contigo aí isso foi numa quinta-feira e na segunda-feira ele passou lá eu falei cara eu não vejo mais sentido de ficar numa casa gigantesca está virando ostentação não é mais necessária estou gastando uma grana aqui cara é por isso que muitos cursos que você vê na internet vou te ensinar como ganhar 10 mil reais por mês eu falei pô não compraria esse curso porque o meu gasto inicial era duas vezes isso do zero eu saia dia primeiro do mês era duas vezes isso eu tinha que ganhar mais isso daqui para fazer eu falei pô para que essa loucura toda cara não preciso e tal e é uma coisa também que a e aí quando o Cadu foi conversar ele falou assim cara eu fico com o Criador sai do Criador e eu fico com o Criador vai fazer as tuas viagens deixa até você deixar as tuas coisas aqui dorme um dia aqui que você precisar e tal de pouso e tal eu falei pô isso é uma janela cara uma oportunidade uma coincidência que não são coincidências se você entrar no canal do Cadu Cadu Caçaú coloca aí no Youtube ele está dando aula no Criador está falando sobre meditação e tal no Criador é muito louco eu olho ali e falo cara eu conheço essa sala essa varanda e tal eu estava aí mas ao mesmo tempo também cara entender que cada vez mais o teu pai se eu puder falar nele me fala eu quero que você seja gerente do Banco do Brasil ele queria que você ficasse 50 anos no Banco do Brasil mas sabe qual é a questão e é engraçado porque assim eu perdi o meu pai aos 28 você perdeu o seu pai aos 15 13 17 qual é a questão eu sou fruto de uma moça que estudou até a oitava série e veio lá do interiorzaço de Minas com um coroa 26 anos mais velho que ela que veio fugindo de uma Europa destruída e ele judeu irmão fuzilado irmã então assim chegou no Brasil sem falar português e tal em algum momento ele falou assim caraca meu filho entrou numa empresa que vai dar segurança a ele e a minha mãe era a mesma coisa caraca carreira garantida entendeu então eu entendo o motivo hoje eu quero que as minhas duas filhas sejam o que elas quiserem papai quero trabalhar na Conlurbe pois não minha filha só tente ser sei lá o melhor gari da rua entendeu eu concordo contigo e essa capacidade também eu acho que isso acaba forjando também grandes fotógrafos cara eu tive que abandonar a engenharia trabalhando numa construtora familiar eu era sócio da construtora aos vinte e poucos anos de idade essa construtora que Dera Soto Teufi Moreira Barão de Gojá Guaribe Nascimento Civil quem não é do Rio aqui são ruas nobres de Ipanema e Leblon tava tudo na minha mão eu falei não cara eu quero sair disso daí sair fui fazer fotografia entrei pra Rede Globo a maior empresa de comunicação da América Latina o Jansa rodei o mundo inteiro fotografando grandes nomes e tal não sei o que no final o cara falou pô mas você quer sair da Rede Globo eu falei quero porque a gente também tá num mundo que hoje eu consigo não mais ter que trabalhar no domingo não mais ter que trabalhar com gente chata com diretor maluco que me arranca do set não sei o que hoje eu posso trabalhar com a Bia com o Daniel com o Landau com as pessoas que me adoram com a hora que eu quiser e eu posso fazer cara imagina você eu vou usar de novo o exemplo que eu dei imagina você apresentar um projeto de fotografia eu cansei de fazer isso lá na Globo ah não isso aqui não isso aqui não pode isso aqui vai não sei aonde agora põe eu quero fazer os cinco maiores desertos do mundo quero ir em tal dia quero ir de barco quero passar quatro dias pelo Drake quero fazer assim quero fazer assim quero fazer assim eu vou vender isso no Youtube vou colocar no Youtube não vou colocar na Nath no Geográfico no Globo Repórter nem nada e tal e aí os patrocinadores no caso da Marinha falaram é exatamente o que eu preciso eu topo e você poder fazer as coisas sem abrir mão de nada pra ninguém talvez isso não seja acho que você vai entender com perfeição o diretor de arte pedindo pro azul ficar amarelo e você queria pra coisinha botar aqui e tal e você falar eu vou fazer assim entregar isso daqui na hora que assim e o cara fala tudo bem é exatamente isso que eu quero eu falei caceta isso eu nunca tive essa possibilidade de fazer isso e hoje não é uma coisa rara que talvez se você ganhar na lota isso vai acontecer isso é uma coisa que acontece diariamente o tempo inteiro você poder trabalhar com o que você quer daquilo que você quer da forma que você quer da hora que você quer com o equipamento que você quiser só que muita gente também tem um ressentimento só que pra isso acontecer você tem que produzir texto produzir vídeo produzir áudio produzir conteúdo se relacionar e tal você quer morrer a vantagem de morrer é que você vai ver Deus muita gente quer ver Deus mas não quer morrer e fica numa numa incongruência absurda e outra coisa também é entender que parte desse teu negócio dessa tua carreira estável que era tida como uma uma forma de amor pelo teu pai e pela tua mãe era super amoroso era super generoso era super uma prova de amor vai ser cada vez mais rápida essa mudança porque amanhã vão inventar uma nova o Clubhouse que vai perder vai te possibilitar ganhar mais dinheiro não sei aonde juntar mais aqui não sei o que então mata o podcast vamos pro Clubhouse não está funcionando essa possibilidade de você ficar jogando com sucessos e fracassos sem o peso ou de estar dando certo ou não está dando certo numa velocidade muito mais rápida do que antigamente eu hoje estou tendo que tomar decisões de não segue por aqui segue pra cá e tal praticamente diárias e antigamente eu tomava essas decisões com a Alê a minha mulher ela falava vamos fazer assim vamos fazer assado e tal namorada com a namorada com velocidades cara que isso que eram muito mais lentas há tempos atrás e a outra habilidade que o fotógrafo vai ter que desenvolver o sentido de se renovar com toda dificuldade aos 50 anos aos 52 aos 60 você pega aos 70 como o Scavone isso que vai determinar que vai forjar o fotógrafo de sucesso do futuro daqui a 6 meses essa capacidade de você morrer e nascer o tempo inteiro de acordo com o sabor dos ventos e ser original e essencial mesmo em momentos que você nunca imaginou que você ia passar entendeu? Renatão deixa eu te falar uma coisa são 9 e 10 eu tenho que fechar a lojinha porque as minhas filhas pediram pra eu passar no mercado deixa eu só explicar uma coisa aqui pra turma e aí a gente finaliza porque eu preciso saber uma coisa olha aqui quem chegou depois vocês não estão entendendo nada porque tá escrito teste Landau o que que aconteceu? o RRM é segunda-feira às 9 às 8h30 da noite aqui no YouTube eu começo a fazer um programa de lives toda segunda-feira e aí eu falei caraca eu nunca fiz live na vida sem o apoio de ninguém as lives que eu faço no Instagram eu ligo o celular e foi e essas lives compartilhando tela o meu sócio às vezes que a gente fez foi lá na casa dele e ele fez tudo e aí eu tentei fui lá no YouTube como fazer live descobri uma paradinha lá do YouTube mas não compartilha a tela ah tem o OBS o OBS achei complicado pra caceta aí eu falei assim cara eu vou lá no Renatão vou ver qual é o nome daquela parada que a gente usou e eu vi lá StreamYard e aí liguei pro Renato Renato tá de bobeira vamos fazer uma live só que era uma live pra ser só nós dois aí eu falei ah vou deixar essa porra essa porra vou deixar isso aqui aberto e se aparecer e aí a gente ficou aqui uma hora com três pessoas duas pessoas né era o Alex não sei das quantas mas hoje aqui foi chegando gente não foi planejado Renatão vamos marcar uma outra marcada entendeu e aí é o seguinte só pra finalizar antes de eu perguntar como é que eu vou end broadcast e como é que eu vou salvar você não me falou esse quarto aí tem quantos metros quadrados seis e meio por seis e meio tem uma cozinha seis e meio por seis e meio né tem uma cozinha aqui do lado e um banheirão aqui que também deve ter um banheirão você consegue fazer o que 85 milímetros meio corpo 85 não 85 milímetros meio corpo aqui dá até uma 100 milímetros eu consigo fazer o retrato que eu quero fazer Landau que é exatamente aliás eu inaugurei aqui eu conto na live que a gente fizer eu inaugurei de uma forma assim inacreditável fotografando sobrenatural eu consigo fazer o cara sentado meio corpo meio corpo mas eu tô fotografando a pessoa sentada porque eu gosto é um tipo de fotografia que eu vinha fazendo lá no Criador eu tava apaixonado e trouxe pra cá mas aqui cara é assim Renato eu quero ir aí te conversar vem pra cá e tal e fotografa a gente abre um vinho bate papo então eu lembro daquele cara do Abstract que faz a galera sentada Platon Platon e a quanto a quanto de distância a cadeira está do fundo um metro e meio mais ou menos então dá pra você fazer uma luz de fundo se quiser dá pra fazer dá pra fazer pô cara aqui tá demais é exatamente o tipo de retrato que eu estou gostando de fazer agora não tô sendo o blasé falar não é porque não sei o que porque diminuiu e tal não sei o que no finalzinho do Criador eu tava fazendo eu tava fazendo uns retratos que eu falei é isso daqui que eu quero fazer é esse retrato que me simboliza e tal e aí eu passei só a fotografar lá atrás e por acaso e não é um acaso né lá o estúdio de luz natural lá atrás tinha seis metros por seis metros é exatamente a a a área daqui seis metros e meio por seis metros e meio então aqui eu encontro com a câmera que eu gosto de fotografar que é a D750 e a 85 milímetros pela qual eu sou eu sou apaixonado então cara é uma é um tesão e eu só chamo as pessoas e eu não tô contratando pessoas pra serem fotografadas as pessoas vêm pra cá pra pra curtir fazer um retrato e tal e eu faço o retrato delas então eu convido as pessoas que eu quero pra serem fotografadas então não é o cliente chato não é o cliente isso né eu olho pra pessoa e falo vamos fazer um retrato vamos embora aí trago pra cá pra retratar consegui fazer um lindo aqui semana passada um retrato mágico não é não é agência de publicidade com atendimento com cliente e aí você tem que comprar Lindt café uau 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 e ainda tem que ficar aqui sorrindo né o retrato né essas fotos que eu tô fazendo já são uma pré do que eu quero fazer aí nas viagens não tá dando pra viajar então tá tudo tranquilo e esse retrato que tem aqui é exatamente o seguinte eu olhar pra pessoa e poder falar eu quero te fazer um retrato eu quero te dar um retrato que nem o Neto uma vez me ensinou e chamar a pessoa aqui pra ela ser retratada então eu posso eu tô vendo pessoas no meio da rua pessoas que são estranhas e falar eu gostaria de te retratar é o Irving Penn você é o Irving Penn da modernidade chama o Vida Seiro mas o Irving Penn é a é a é a grande referência boa parte daqui é a luz natural a outra luz é uma outra luz que eu tô estudando aqui que eu já fiz aqui e Landau o grande barato cara é a saúde mental e física então eu tô tendo eu tô tendo a chance de poder reencontrar também com o Renato mais magro menos agitado é mais saudável pra poder tocar essas ideias todas aqui assim você fez um movimento é cara eu não posso reclamar da vida porque agora em 2020 2021 cara eu trabalhei 25 26 27 28 de dezembro depois eu trabalhei janeiro fevereiro e março e foram grandes marcas então eu não posso reclamar mas eu preciso hoje desse estúdio desse tamanho talvez não se eu tirasse a minha família do apartamento que a gente mora que deve ter o que 85 metros quadrados 90 e fosse pra um apartamento sei lá em Copacabana Laranjeiras Flamengo alguns desses bairros que tem apartamento antigo grande eu poderia morar num apartamento aí de 180 metros quadrados 170 e ter família e o estúdio por que que eu não vou fazer isso? por dois motivos eu amo essa sala amo esse estúdio mas eu tenho oito ou dez salas vazias aqui no prédio e a sala é minha entendeu? então se tem sala vazia eu vou de duas uma eu vou alugar por um preço muito barato antigamente uma sala que custava em torno de 3 mil reais por mês mais as despesas tem gente alugando por mil pedindo pelo amor de Deus quer dizer você vai atrair um tipo de inquilino menos entre aspas qualificado cara e é pra mim eu não encaro isso aqui só como negócio e você conhece o meu estúdio eu venho pra cá são os meus livros eu tô com vontade de comprar um toca disco de LP pra voltar ouvir Beto Guedes e 14 bis aqui sozinho entendeu? eu tô afim de tomar um cafezinho cara tem hora que eu não tô afim de fazer nada eu deito aqui no chão e leio um pouquinho então assim é um espaço que eu me sinto feliz confortável eu acho que a minha criatividade agora tá entulhado porque eu sou acumulador então eu tenho 100 metros quadrados eu preciso de 100 metros quadrados cara se eu tirar um pouco de tralha fica mais fluido mas eu tô no processo gente vou me despedir é porque o Renato já me ensinou que depois que eu apertar end broadcast vocês saem só fica nós e aí eu vou aprender a salvar muito obrigado muito obrigado de verdade desculpe aí o papo aqui informal não planejamos nada o Renato só tava me dando aula de como é o nome de troço? StreamYard StreamYard segunda-feira eu espero vocês às 20 horas e 30 minutos aqui neste espaço da internet e quem é aluno do Renato e não me conhecia por favor deixe ali sua inscrição e quem é meu aluno e não conhecia o Renatão que é difícil porque o Renato é celebridade bota lá Renato Rocha Miranda dá um likezinho pra ele tá bom? me sigam nas redes sociais vamos precisamos fazer um seis em sete tô querendo marcar outra Landau é só marcar vai ser um prazer vamos combinar ó vou dar end broadcast tá bom valeu Gemima valeu Bia valeu galera beijos Felipe só uma coisinha eu não tenho nada no Behance porque eu só escuto falar que o Behance cara é um lugar incrível pra você pro teu concorrente olhar o teu trabalho só quem entra ali é fotógrafo não sei se é verdade talvez eu esteja falando uma bobagem você tem Behance? não eu ouvi isso eu ouvi isso não sei se é verdade é isso tamo junto valeu 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 tchau até mais